Senhoras e senhores, boa tarde. Dando prosseguimento ao Seminário Internacional Sistema Penal Acusatório, Realidades e Perspectivas, teremos nesta tarde painelistas da Espanha e da Argentina. Pedimos a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares durante os painéis e debates ou ativarem o modo silencioso. Para a primeira mesa, convidamos o professor espanhol Marco Fandinho Castro, que falará sobre Procedimentos Alternativos de Solução de Conflitos Penais, Análise Comparada. Presidirá a mesa o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Otávio Brito Lopes. Atuarão como debatedores o Procurador Regional da República e o professor Douglas Fischer e o advogado e professor Gustavo Badaró. Passamos a palavra ao presidente da mesa, o conselheiro Otávio Brito Lopes. Boa tarde a todos. Estamos reiniciando agora o nosso seminário. E gostaria de, inicialmente, agradecer a presença dos professores Marcos Fandinho Castro, professor Douglas Fischer e professor Gustavo Badaró, que abrilhantam este evento e contribuirão em muito para que possamos alcançar o nosso objetivo. O professor Marco Fandinho Castro é espanhol, graduado em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela, programa de estudos latino-americano pela Universidade Católica Argentina, tem mestrado em Governança e Direitos Humanos pela Universidade Autônoma de Madrid. Desde janeiro de 2013, trabalha como advogado pesquisador no Centro de Estudos de Justiça das Américas. A partir de setembro de 2013, trabalhou como coordenador da área de gestão e informação e, desde janeiro de 2015, ocupa o cargo de coordenador de estudos e projetos, tendo sob sua responsabilidade equipes de pesquisa e projetos de assistência técnica. participou como pesquisador, capacitador e acessou em vários processos de reforma jurídica na América Latina. Foi consultor para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para a Open Society Fundations e para o Departamento de Nações Unidas contra a Droga e o Crime. Especializou-se em temáticas de reforma processual penal, reforma processual civil, acesso à justiça e mecanismos alternativos de solução de conflitos, entre outras temáticas. Este é um resumido, um breve relatório do professor a quem eu passo a palavra para que não faça a sua explanação. Muito obrigado, Octavio. Muito obrigado também a meus companheiros. É um prazer compartilhar este panel com dois referentes do estudo do processo penal no Brasil, como são Douglas Fischer e como é Gustavo Badaró. Muito boas tardes a todos. É um prazer estar em Brasília, em esta importante atividade. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a Procuradoria General da República por sua invitação, na persoa do Procurador e na persoa de Vladimir Aras, com quem temos coordenado este encontro. Em lo personal, é um prazer estar aqui, e também em lo institucional. Como vocês sabem, nós, no Centro de Estudios de Justiça das Américas, organismo técnico da OEA, trabalhamos em apoiar os estados da América Latina em suas reformas à justiça. Hemos trabalhado muito vinculados nas reformas à justiça penal e, no último tempo, também nos temos aberto nas reformas em outro tipo de materiais, trabalhando na reforma ao processo civil. E, sem dúvida, o Brasil é sempre interessante, já que é o país que se quedou aislado neste processo regional de reformas estruturales ao sistema de justiça penal. Em esta apresentação, temos sido interpelados a abordar a temática dos procedimentos alternativos de solução de conflitos em matéria penal. E, por exemplo, eu noto por a manhã que é um tema no qual existe interesse em Brasil. De facto, no anterior panel se abordou este tema, existe inquietude acerca de como está regulada este tipo de salidas alternativas ao processo penal e eventuales incorporaciones de outras figuras. Nesse sentido, minha apresentação vai ser conceptual e vou tratar de abordar um panorama, a nível regional, de como se han entendido dentro das reformas procesais penais este tipo de salidas e este tipo de experiências. Nesse sentido, não vou poder profundizar demasiado em algumas iniciativas, mas vou poder mostrar como a maioria dos países latinoamericanos que han levado adelante reformas estruturales ao processo penal han afrontado este fenómeno. Bem, em primeiro lugar, creo que é importante fazer uma primeira aclaración. Quando falamos de formas alternativas de solução de conflitos, é fundamental entender qual é a magnitude deste fenómeno. Aí vocês podem ver na pantalla uma clasificação bastante clássica sobre três grandes formas de resolver conflitos. É interessante porque esta clasificação não foi realizada por um psicólogo, que são os que eventualmente trabalham este arte de resolução de conflitos, senão que é de um procesalista. Em concreto, é um procesalista español exiliado por a Guerra Civil, Niceto Alcalá Zamora, que viviu muito tempo na Argentina, também em México, e ele distingue três grandes formas de resolver os conflitos. Em primeiro lugar, ele fala da autotutela. A autotutela seria aqueles casos nos quais as pessoas resolvem os conflitos por sua conta, é a dizer, por sua mão própria. Podíamos dizer que é a forma de resolver conflitos mais primitiva. Por outro lado, uma segunda gran clasificação de resolver conflitos seriam as formas de resolução de conflitos autocompositivas. Estou mal. Aqui. Agora sim. As formas de resolver conflitos autocompositivas têm que ver quando existe algum tipo de acordo entre as partes. É a dizer, as partes que protagonizam um conflito, elas mesmas consensualmente, é a dizer, através do acordo, toman uma decisão para resolver este conflito. Existem gran quantidade de formas de resolver conflitos, mas, usualmente, dentro desta categoria, desta família, se suele falar da negociación, naqueles casos em que existe um terceiro que ajuda a facilitar um processo de diálogo. se fala também da mediação, naqueles casos em que este terceiro busca que se genere um acordo entre as partes, e haveria uma terceira clasificação que seria a conciliação. A conciliação seria aqueles casos em que um terceiro não somente acerca das partes, mas, também, propõe uma fórmula de acordo. Estas três formas de resolver conflitos entrariam nesta família. E uma terceira clasificação tem que ver com aquelas formas de resolver conflitos heterocompositivas. Em as heterocompositivas também existe um terceiro. A particularidade é que, nesses casos, o terceiro impõe a sua decisão sobre as partes. O caso mais conhecido seria o juiz, em que um terceiro é um juiz, impõe uma decisão sobre as partes, que seria uma sentença, e também estaria o exemplo do arbitrage, que, sem perjuicio, que se fale de que é um método alterno porque está fora da órbita do Poder Judicial, sem lugar a dúas, também existe um terceiro, que, neste caso, é o árbitro, e também impõe uma decisão na forma de um laudo. Acho que é importante partir desta base porque aos abogados se nos ocultou este panorama. A nós nos está situado desde a Escola de Derecho ao final de tudo. Solamente hemos sido formados no que tem que ver com a resolução judicial das contraversas. E isto, sem lugar a dúas, não se trata de um erro sem intenção do sistema inquisitivo. Em algum lado, leía a Binder que o sistema inquisitivo de alguma forma gera uma burocracia muito complexa com a finalidade de que os operadores do sistema de justiça estén alejados dos conflitos reais. Por esse motivo, nós, quando solemos acercarnos ao abordagem do conflito, o fazemos com uma visão muito parcial da película. só o fazemos desde a resolução judicial das controvérsias. Por outro lado, um segundo aspecto aclaratorio tem que ver com uma grande confusão terminológica, que sem lugar a dúas com as características do idioma também vai ser algo que devemos solventar com anterioridade, que tem que ver com o que se entendido por este conceito, meios alternativos de solução de conflitos, meios alternativos, Alternative Dispute Resolution, no caso dos anglosajones. Estas são umas denominações que, usualmente, vêm mais ligadas ao âmbito civil de resolução de controversias, e no âmbito penal temos também uma série de conceitos que, muitas vezes, não sabemos se encajam dentro dessas grandes clasificações ou não, por um lado, tendríamos o que seriam os programas de diversão, no lenguagem anglosajão, que tem que ver com formas alternativas de cumplimento de sentenças, por outro lado, tendríamos o que se venia falando esta mañana de Plibergen, é a dizer, aqueles casos em que existe algum reconhecimento de hechos ou de culpabilidade, isto, muitas vezes, não se sabe se entra dentro dos métodos alternos de solução de conflitos ou não, porque, em muitos casos, são procedimentos com suas características próprias, mas existe algum grado de acordo e por esse motivo muitas vezes se incluyen estas instâncias como o procedimento abreviado, os acuerdos reparatorios neste tipo de clasificações. E, por outro lado, o que devemos também de distinguir, aprovechando a clasificação anterior, tem que ver com que as formas de resolver conflitos não necessariamente são sinónimos daqueles procedimentos através dos quais se resolve o conflito. Vou explicar isto. Aí tem um exemplo que tem que ver com a mediación e a suspensão condicional do procedimento. A suspensão condicional do procedimento, que vocês têm regulada, seria uma forma de acordo que estabelece o código procesal para poder dar um cumprimento alternativo a uma sentença. Que sucede? Nós, a essa instituição procesal, podemos chegar de diversas formas. As formas através das quais nós fazemos uma gestão e uma resolução do conflito podem ser de diferente ámbito. É a dizer, a uma suspensão condicional do procedimento podemos chegar por uma audiência de mediación, na qual existe um terceiro que junta as partes e que tem este rol de facilitador para que chegue a um acordo. Mas a suspensão condicional do procedimento nós também podemos chegar por uma conciliação na qual é o juiz que atua como terceiro e que faz uma proposta de acordo das partes. Por tanto, é importante que no âmbito conceptual podamos distinguir isto, já que as diversas formas de resolver conflitos, negociación, mediación, conciliación, podem funcionar em qualquer instância do processo. Um aspecto a mencionar antes de poder abordar a matéria tem que ver precisamente algo que conversávamos com Douglas antes de começar esta apresentação, que podemos identificar que dentro de todos os sistemas penais existe uma grande tensão. Esta grande tensão é a tensão que existe, por um lado, da necessidade de eficiência por parte da persecução penal, é a necessidade que tem o Estado de poder imponer uma sanção a uma conducta reprochable, e, por outro lado, o âmbito de espaço que as garantias permitem a toda a maquinaria do Estado. Nós devemos identificar esta tensão já que em cada uma das decisões no âmbito do sistema penal existe um balanceo entre estas duas forças. Estas duas forças, por um lado, estão nos grandes debates de política criminal, obviamente. Quando há uma proposta de reforma normativa que tem que ver com endurecer aqueles criterios para obtener uma medida cautelar distinta à prisão preventiva, obviamente, se manifesta com mais virulência uma dessas duas forças. Mas também, no dia a dia, no funcionamento do sistema, existe uma luta entre estas duas tendências. E isto vemos nos sistemas que funcionam de forma oral. É a dizer, quando um juiz pede a as partes que podam plantear suas solicitudes de forma acotada com um tempo bom, aí vemos que existe também uma necessidade de eficiência do sistema. Isto é vital já que vamos falar sobre qual é o aporte dessas fórmulas simplificadas à eficiência do sistema também. Quais são as características dos sistemas acusatorios contemporâneos? Estas são simplesmente algumas ideias que nos permitem poder trabalhar a continuidade estes conceitos. Como já vimos no dia de ayer incluso, uma separação entre a função jurisdiccional e a função da acusação por outro lado, algo que a dia de hoje é incuestionável em todos os países da região tem que ver com que a metodologia de trabalho é uma metodologia baseada na oralidade. A oralidade se demonstrou como a melhor forma de trabalhar para poder gerar maior qualidade da informação aos operadores. É a dizer, a produção dos medios probatorios deve realizarse de forma oral para poder garantizar um melhor acesso a essa informação. Outro aspecto incuestionável tem que ver com a transparencia e a publicidade. Não somente os sistemas acusatórios se basam em audiências orais que se toman as decisões, senão que as audiências orais vão ser públicas. É a dizer, a comunidade vai ter a possibilidade de acceder a essas audiências, os medios de comunicación também vão ter a necessidade de acudir a essas audiências para que o sistema que, usualmente, em sistemas de carácter não transparente, opaco, estão acostumbrados a resolverse no pouco controle social, agora sim, se incluyen formas para que a sociedade conozca como o sistema se comporta. Por outro lado, nós sempre solemos falar de unha reivindicación dos operadores do sistema, os juízes, os defensores, os fiscais, que, usualmente, se acostumbrados a trabalhar isolados, encerrados, en despachos, ten un rol completamente diferente. Os estamos situando no epicentro do sistema, na sala de audiências, tomando decisões e sendo evaluados por a sociedade a hora de realizar o seu trabalho. Sin lugar a dúvida, outro aspecto tem que ver com um amplio reconocimento tanto das garantías dos imputados como dos direitos das víctimas e, finalmente, o amplio margem para a posibilidade de resolver conflitos. Os sistemas acusatorios, máis além dessas características, têm um fim e esse fim deve ser tratar de conseguir de a melhor forma possível, de a máis pronta e da forma que mellor satisfaga as partes, unha resolução ao conflito primário. O conflito primário é a problemática que a fez que as partes ingresen ao sistema. Nós, muitas vezes, vemos a denúncia, pero unha denúncia non é sinónimo de un conflito. O conflito pode manifestarse como unha denúncia, pero tíne unha serie de aristas que nós non sempre nos podemos identificar. Se nós temos un sistema de carácter oral en a qual nos podemos relacionar cara a cara con as persoas que tínen problemas, vamos a poder obtener unha solución ao conflito de moita mellor calidad. Cuales serían as bases conceptuales do uso de acuerdos? É a dizer, por que insertar nos sistemas de justicia penal estas fórmulas en as quais existe algún grado de acordo entre as partes? En primer lugar, temos toda esta idea de la reparación de la víctima. Os sistemas das últimas generación ten a seu cargo unha gran labor en a protección e en o acceso á justicia de as víctimas. Aquí temos a visión desta terceira vía punitiva de Roxin. Por outro lado, temos toda a lógica de la democratización e o acceso á justicia. É a dizer, non somente queremos concederle derechos en o proceso ás víctimas, sino que tamén nosotros queremos que participen. É a dizer, queremos que podan acceder á corte, queremos que podan manifestarse, opinar, que tengan unha relación activa con o Ministerio Público. Tambén é un aspecto a tener en cuenta. E finalmente, a eficiencia é un aspecto que non deve ser menoscabado. Cualquier decisión relacionada con o sistema de justicia penal deve facer un análisis de la viabilidade de esa decisión. É moi comum, o temos visto en moitos países, que se fa un esforzo moi grande en o normativo, que se queren diseñar códigos moi innovadores, pero que finalmente esos códigos se marcan e quedan en a pared para verlos. Isto non se trata, cando falamos de hacer un sistema acusatorio, se trata de que ese código pueda ser implementado e que sea un código eficiente. Bien, relacionado con a eficiencia, aí ustedes veen un gráfico, creo que se alcanza a ver, relacionado con o flujo en un sistema de carácter adversarial, acusatorio, como ustedes queren. Unha das características de un sistema acusatorio é que existe un ingreso de casos moi elevado. De hecho, moitos países, cando inician unha reforma ao proceso penal, o primeiro que ven é que existe un aumento moi llamativo do número de denuncias. Pareciese como se reformar o sistema penal faciese que se disparase a criminalidade. Bien, non é así. Un sistema de carácter acusatorio tiende, por regla general, a permitir que unha serie de conflictos que usualmente non ingresan ao sistema por varias razones, por razones que tenen que ver con desconfianza con o próprio sistema, por razones que tenen que ver con desconocimiento acerca de como o sistema se comporta, agora, cando o sistema adquire estas características, ingresa toda esta conflictividade. E aí tenemos unha gran labor, que é a gran labor do Ministério Público, que mencionaba Leonel con anterioridade, de como se procesa toda esa carga de trabajo. Isto é algo que moitas fiscalías non supieron hacerse cargo en sú día, e a día de hoi os Ministérios Públicos já identifican esa como a tarea principal en un sistema acusatorio. É a dizer, poder trabajar cada tipo de conflito en función do grado de éxito que eventualmente pudiese tener e en función tamén de las prioridades de persecución penal que vienen dadas desde a cabeça da institución. E dentro destas distintas alternativas que os Ministérios Públicos tenen que tomar, obviamente existe unha moi importante que son as salidas alternativas. Para juicio oral se suelen deixar pocos casos. En primer lugar porque o juicio oral é moi costoso. En o juicio oral hai que facer un trabajo de investigación moi importante en a preparación do juicio oral. É importante tamén non só para a Fiscalía sino para o Poder Judicial e, por tanto, se optan por esta serie de mecanismos para poder dar unha atención diferenciada aos conflitos. Vamos a falar de alguno de ellos. En primer lugar, a suspensión condicional do proceso, suspensión do proceso a prueba, existen varias denominaciones en diversos países pero, basicamente, os elementos son comunes, suelen ser os mesmos. Existen unha serie de medidas que se aplican de forma alternativa a unha sentencia judicial mediante a cual se queda en suspenso o procedimiento hasta que, efectivamente, se haya cumplido esta medida alternativa e, en ese momento, se suele producir un sobreseguimiento de esa causa ya que se ha cumplido esta medida alternativa. nosotros lo que hemos visto é que existe unha baja calidad de las salidas alternativas que se ofrece. De hecho, en moitos casos, a propuesta de salida alternativa e o dictado que face o juez non responde a un debate en profundidade de cual é a mellor salida alternativa. Por outro lado, se está desaprovechando moitas veces esta salida ya que se imponen algún tipo de alternativa que non supone algún beneficio ni para o imputado ni para a comunidade. Nosotros isto lo pudimos ver en unha corte comunitaria que funciona en Brooklyn onde a persona a cargo de ese juzgado se reunía con a comunidade e, al reunirse con a comunidade, le preguntaba a comunidade que é o que a comunidade necesitaba e aí se identificaba unha necesidade. Esa necesidade podía ser, por exemplo, arreglar un parque que estaba en mal estado. Por tanto, o juez, cando tenía que imponer unha medida alternativa, obviamente, iba a tratar de priorizar que aquellas medidas alternativas fuesen medidas que, de alguna forma, ayudasen a la comunidade. Isto, por regla general, non o encontramos. Por outro lado, as propias alternativas que se ofrecen suelen ser moi pobres. En moitos casos, tienen que ver con acudir algún programa estatal que suele tener pocos recursos onde non existe un tratamiento adecuado de esta persona. E, por outro lado, un grave problema, dos graves problemas que tienen que ver en primer lugar con las restricciones a este tipo de suspensiones condicionales. Se suele imponer un monto máximo que depende dos, tres, cinco anos en algunos casos. E, por outro lado, tamén identificamos que non existe un control adecuado. Es decir, non se supervisa se efectivamente se está llevando adelante esta alternativa. Ahí tienen unas cifras que son de Chile. Chile terminou de implementar su sistema adversarial en el año 2005. Por lo tanto, lleva diez años funcionando en todo el país. del 2000 al 2005 se foi implementando de forma gradual. E aí ustedes poden ver que tuvo un uso bastante notable la suspensión condicional del procedimiento. En Chile aproximadamente entran e ingresan un millón de casos, un millón doscientos mil casos al sistema de los cuales aproximadamente un 60 o 70% son archivos, es decir, son casos en los cuales la fiscalía non lleva adelante todo o aparato de la persecución e del resto de casos que podríamos estar hablando de unos cuatrocientos mil aproximadamente que sí que tienen tratamiento judicial, de esos, como poden ver, llegó incluso un pico de 140 mil casos que fueron destinados a suspensión condicional. Ustedes ven que después baja un poco. Esto fue porque se identificó que estaba creciendo mucho el uso de la suspensión pero no había un control adecuado de qué pasaba con esos casos. Se sabía que las personas acudían a instancias del Estado a cumplir con determinada medida pero no había un control sobre eso y comenzó a generarse un discurso entre la ciudadanía de que las personas ingresaban al juzgado y salían sin ningún tipo de compromiso real. Ese fue el motivo de que se racionalizase un poco su uso. Por otro lado el acuerdo reparatorio suele estar vinculado a delitos que en muchos casos afecten a bienes jurídicos de carácter patrimonial. Esta regulación es común en muchos países. Ahí tienen por ejemplo la definición del Código Procesal Penal de Chile. Solo podrán referirse a hechos investigados que afectaren a bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Suele ser en la mayoría de países necesario que haya un consentimiento expreso por parte de la víctima y del imputado y que además participen en la audiencia ambos. Algo que no es así en la suspensión condicional donde hay facultades que pueden ser asumidas directamente por el fiscal. Ahí ven la legislación mexicana que un poco en la lógica anterior nos dice que a esta figura llamada acuerdo reparatorio nosotros podemos llegar de diversas formas. Es decir, que podemos aplicar diversas formas de resolver conflictos y apunta a la mediación a la conciliación a la justicia restaurativa. Ahí ven las cifras de los acuerdos reparatorios en Chile. Fue creciendo de forma progresiva. De todas formas los números son bastante bajos en comparación con la suspensión condicional. Hablamos de un inicio en unos 10.000 aproximadamente y en la actualidad debe estar por 30.000 casos de acuerdos reparatorios. Es decir, es una instancia muy poco usada y tiene algunas problemáticas también. En primer lugar que este tipo de acuerdos entre las partes se suelen caracterizar por el pago de una cantidad de dinero de una parte a la otra. Existe poca originalidad a la hora de identificar diversos acuerdos reparatorios que en algunos casos pueden ser mejor que el mero pago de una cantidad de dinero y esto tiene que ver con que el sistema chileno en concreto no tiene un cuerpo de mediadores que puedan trabajar estas instancias. Por lo tanto finalmente esto es una composición a la cual se llega en muchos casos por los incentivos que tienen los fiscales los defensores para llegar a estos acuerdos y por lo tanto se centra solamente en el pago de una cantidad de hecho si esa cantidad no se paga para reclamar ese impago hay que acudir a la justicia civil lo que es un gran problema ya que la justicia civil la parte ejecutiva sobre todo como en la mayoría de países se encuentra bastante colapsado y vamos a finalizar con el procedimiento abreviado vamos a hablar de estas tres grandes figuras el procedimiento abreviado como les decía como tiene esta lógica de cierto consentimiento desde la perspectiva del reconocimiento de determinados hechos se suele encasillar dentro de las salidas alternativas al proceso penal sin perjuicio de que estrictamente no tendría esas características tiene el origen en los sistemas anglosajones en concreto en Estados Unidos donde ha tenido más impacto es un número muy considerable de casos en los cuales existe un reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado para acceder a una serie de beneficios en la condena que les impuesta es algo que ya incluso el código modelo para Iberoamérica lo incluía en el año 88 es decir es algo que en América Latina no es tan desconocido ya existen muchos años en los cuales se está hablando el procedimiento abreviado muchos países en los cuales se está realizando esta instancia y tenemos infinidad de modelos en esto sí que hay bastante diversidad puede existir un reconocimiento de los hechos por parte del imputado pero también cabe la posibilidad de que exista un reconocimiento acerca del grado de participación en dichos hechos por otro lado existen diversos modelos relacionados con cuál es el rol del juez existen modelos donde al juez solamente se le da la posibilidad de que haga un control más formal si ustedes quieren de cuáles son los requisitos para acceder a esta posibilidad en otros casos se entiende que no es decir que el juez tiene la obligación de adentrarse en ese acuerdo y ver efectivamente qué tan justo si ustedes quieren es ese acuerdo por otro lado hay algunos casos en los cuales no existe ninguna presentación de medios probatorios ya que se entiende que al haberse reconocido los hechos directamente no hay hechos que probar pero en otros casos sí que es necesario que exista alguna presentación por lo menos de las pruebas disponibles de alguna de las partes y en muchos casos también el procedimiento abreviado supone que se habilite una vía una vía que tiene que ver con un juicio inmediato o con un juicio directo o expedito una característica principal es la voluntariedad por otro lado es importante que el imputado sea consciente de cuáles son aquellos derechos a los cuales se está renunciando no olvidemos que en estos casos el imputado renuncia su derecho principal a obtener a tener la posibilidad de ser juzgado en un juicio oral y ha existido cierta crítica también en el uso del procedimiento abreviado esto tiene que ver también con las características de la práctica como les decía no todo depende de la regulación podemos tener una regulación muy buena pero si no tenemos los medios suficientes en la práctica no tenemos la formación tenemos quizás incentivos perversos para los operadores podemos encontrarnos con serios problemas problemas como la desigualdad entre las partes podemos ver en algunos casos que existe cierta aceptación por parte del imputado de determinados hechos ante esa presión por parte de la fiscalía y por no tener un derecho a defensa realmente garantizado hace que se acepten hechos cuando probablemente sus imputados pudiesen gozar de una absolución en juicio oral y por otro lado también se critica esto que puede ser un mecanismo bastante coercitivo y que puede estar ciertamente emparentado quizás con el inquisitivo quando existe una búsqueda con vemencia de una confesión por parte del imputado fíjense nosotros estamos evaluando el sistema procesal penal en Chile por eso tenemos bastante información estas son una serie de observaciones aleatorias que realizamos nosotros en audiencias orales para ver cual era el comportamiento del sistema para ver cual era la calidad del sistema y en un sistema que ya lleva 10 años en algunas regiones 15 años de oralidad uno se encuentra estas cosas el juez pregunta al imputado si toma esta decisión libremente o si fue objeto de presiones indebidas para prestar su conformidad por parte del ministerio público la víctima el creyente o el defensor nos hemos encontrado que en un 62% de los casos este requisito legal es decir este requisito de verificar esta información verificar la voluntariedad no se daba en las audiencias uno ve aquí como es el comportamiento real donde queda el imputado en una audiencia en la cual existe un funcionamiento automático existen prisas en muchos casos para realizar la audiencia existe también interés por parte del fiscal de poder cerrar un caso por procedimiento abreviado y poder librarse de él por otro lado si la defensa incorpora algún tipo de antecedente a la hora de la determinación de la pena vemos que no en un 71% de los casos es decir el defensor tampoco aporta algún elemento nuevo que pueda balancear la posibilidad que ofrece el fiscal y me gustaría realizar unas conclusiones acerca de cómo se ha venido dando la implementación de estas salidas alternativas al proceso penal en América Latina un primer aspecto que ha sido bastante problemático tiene que ver con los incentivos a los operadores estos son los sistemas de metas que se le imponen a los fiscales en algunos casos a los defensores públicos para realizar su trabajo obviamente yo en lo personal y el CEJA como institución estamos muy comprometidos con la lógica de que todos los operadores del sistema de justicia deben ser medidos y deben de ser evaluados esa lógica de que el sistema judicial es inmune a controles de calidad por el hecho de trabajar en la justicia se puede realizar el trabajo de cualquier forma es algo que no corre con los tiempos actuales pero también es importante analizar cuándo estos sistemas de metas y de indicadores pueden ser críticos y nosotros lo hemos visto en Chile en Chile en determinado momento presionado el ministerio público por la necesidad de hacerse cargo de una carga de trabajo muy importante se procedió a conceder una serie de incentivos económicos a aquellos fiscales que consiguiesen salidas alternativas con estas características en concreto la suspensión condicional el acuerdo reparatorio y el procedimiento abreviado ¿qué sucedió? que efectivamente cuando se comenzó a realizar un trabajo en profundidad a analizar caso a caso si esos casos efectivamente ameritaban acudir a estas instancias alternativas simplificadas o no uno veía que no era tan así es decir casos en los cuales quizás el ministerio público tenía antecedentes para poder conseguir una buena condena en un juicio oral eran directamente sometidos a este tipo de instancias con una lógica más descongestionadora esto es importante identificarlo cuando se implementan estas iniciativas por otro lado por regla general existe un uso bastante limitado y existen restricciones legales bastante importantes acerca de cuál es el monto de la pena que nos permite acceder a estas instancias y uno ve que muchas veces la facilidad de resolver un conflicto a través de una fórmula alternativa no depende de que el delito sea de menor monto de pena o de mayor monto de pena existen una serie de características que tienen que ver con el comportamiento de las personas con el tipo de conflicto con el ciclo de vida del conflicto es decir de cuánto ha escalado que hacen que casos que pueden ser de muy bajo monto de delitos muy simples jamás se puedan resolver por una salida alternativa y por otro lado existen casos que aparentemente tienen un monto muy alto pero sí que existe posibilidad de tener un abordaje de estas características entonces estas restricciones suelen operar de forma bastante negativa y limitadora por otro lado son instancias donde es necesario que exista un funcionamiento oral consolidado esto es una de las características que suele pasar cuando se implementan instrumentos de otras tradiciones jurídicas sin el necesario bagaje eso hace que en muchos casos no se dé un funcionamiento adecuado por otro lado es importante que el ministerio público tenga conocimientos acerca de cómo debe manejar esa carga de trabajo como mencionábamos con anterioridad por otro lado el rol de los jueces a la hora de incentivar y revisar acuerdos es algo que todavía no se ha trabajado mucho existe mucha desconfianza por parte de los jueces a la hora de entrar y a la hora de proponer fórmulas de acuerdo es decir los jueces suelen estar más cómodos en una posición totalmente pasiva cuando ellos también debiesen de tener a su mano la posibilidad de resolver conflictos en la medida de lo posible y finalmente el gran problema del control del cumplimiento de estos acuerdos esto es algo que con carácter general muy pocos países controlan cuál es el uso de estas salidas y cómo se cumplen y esto genera un grave problema por parte de los operadores en muchos casos los jueces por ejemplo prefieren imponer una prisión preventiva porque saben que se aplica una suspensión condicional es algo que no se va a controlar y por lo tanto es posible que el día de mañana esa persona vuelva a cometer otro delito pueda haber un escándalo y en muchos casos directamente prefieren imponer una prisión preventiva es un comportamiento bastante perverso y por otro lado también los medios de comunicación es decir tienen esta lógica de que las personas ingresan al sistema de justicia y que finalmente no tienen una condena por lo tanto es muy importante cómo eso se muestra que no es así al público general bien ¿cuál sería el escenario en el cual tenemos que trabajar para poder ver cómo y de qué forma se implementan este tipo de alternativas? Muchos países han optado por reformas muy parciales a los sistemas de justicia una especie de arreglos o de retoques a la casa que se está derrumbando nosotros siempre hemos defendido la idea en primer lugar de un estudio de una evaluación en profundidad de los sistemas de justicia penal y en base a ello adoptar reformas que también tengan este carácter integral por lo tanto si nosotros vemos el sistema en su conjunto y nosotros pensamos en un sistema de justicia penal pensemos en ideal no pensemos en ningún país que tiene un estándar razonable de respeto a las garantías de debido proceso donde vemos que existe una alta calidad de la información probablemente un sistema de carácter oral que permita esto que exista un control judicial con inmediación es decir que el juez esté presente y que exista un derecho a defensa que se cumpla de forma efectiva podemos decir que existe un escenario bastante idóneo para que podamos implementar alternativas de este tipo y salidas alternativas de este tipo que sucede en el otro lado de la moneda si tenemos un sistema que adolece precisamente de problemas en el respeto de las garantías judiciales que adolece de problemas de debido proceso de baja calidad de la información porque en muchos casos el trámite se realiza de forma escrita además tenemos también sistemas en los cuales el juez no es la persona que tiene conocimiento de las causas sino que finalmente los conflictos están siendo resueltos por personal administrativo que es el que finalmente toma las decisiones mientras el juez no está presente y no tiene un principio de inmediación y además el derecho a la defensa no es un derecho real simplemente es un derecho formal en el cual el defensor no tiene la capacidad ni los medios para ejercer su trabajo bueno pues ha pasado que muchos países con estas características entienden que tienen un problema estructural y ante eso no implementan salidas alternativas de este tipo ni procedimientos abreviados por eso ahí pongo esta idea de paternalismo jurídico es decir existe como una necesidad del Estado de proteger a los ciudadanos y de no darle estas herramientas existe desconfianza de que los propios ciudadanos puedan resolver sus conflictos de forma autónoma que puedan arribar acuerdos que puedan reconocer su culpabilidad pero por otro lado este paternalismo tampoco quiere implementar sistemas que efectivamente sean eficientes y reconozcan estos derechos finalmente en los cuatro minutos que me quedan proponerles una modalidad una metodología de trabajo para abordar la temática de las salidas alternativas es algo que se ha venido hablando mucho en el último tiempo en América Latina y que tiene que ver con la justicia restaurativa la justicia restaurativa está centrada precisamente en este paradigma en el cual los operadores deben de tener como fin último resolver los conflictos que conocen y para ello la lógica de trabajo tiene que ver con pensar desde los propios necesidades e intereses tanto de las víctimas como de los imputados versus pensar en la lógica del castigo o del cumplimiento de normas en abstracto podemos definir la justicia restaurativa como un proceso de comunicación que permite que las personas que han estado relacionadas con un conflicto puedan identificar formas de restablecer el daño de restablecer el daño que se produce con el conflicto penal y una de las particularidades de la justicia restaurativa es que es un fenómeno bastante complejo y es que es un fenómeno multidimensional es decir se aplica en diversos sistemas o subsistemas por un lado existen campañas de comunicación centradas en esta lógica programas en los cuales el estado implementa en determinados casos experiencias de justicia restaurativa en muchos casos lo prestan las propias organizaciones que pueden ser comunitarias en muchos casos religiosas también existen muchos programas que están focalizados en la población infantil niño niña adolescente y por otro lado también hay un componente muy fuerte de programas de justicia restaurativa en la etapa de ejecución penal hay muchos ejemplos todo esto parte en Norteamérica con una influencia con una impronta bastante religiosa programas en Estados Unidos programas en Canadá tenemos un modelo también en Oceanía que ha tenido bastante bastante impacto en América Latina también ha tenido mucho bagaje ahí ustedes pueden ver el caso de los tribunales de tratamiento de drogas que existen en Chile que existen en México también en los cuales aquellas personas que cometen un delito relacionado con el consumo de drogas el sistema entiende que más allá de procesar un castigo existe una necesidad de reparar el daño que se ha causado y por lo tanto las personas son sometidas a un tratamiento en la problemática de fondo que es la problemática de drogas para ello se conforman equipos multidisciplinares en los cuales el juez pueda trabajar de la mano con un asistente social existen casos como los círculos de paz en Costa Rica o en el caso de Brasil precisamente la organización Tierra de los Hombres viene trabajando esta temática en los últimos años bueno ahora sí cumpliendo el tiempo les agradezco mucho la atención y quedo atento a sus preguntas e interpelaciones buenas tardes pela excelente exposición y ya dando continuidad a los trabajos paso a palabra al doctor Gustavo Badaró que es libre docente doctor y mestre en direito processual penal y que se dene de la Universidad de San Pedro de San Pedro autor de varios libros y artigos en revistas nacionales especializadas como en libros estrangeiros es miembro del Instituto Brasileiro de Direito Processual y del Instituto Iberoamericano de Direito Processual fue consultor jurídico del Ministro de la Justicia actúa como advogado criminalista y consultor jurídico en San Pedro Tenho a palavra, silêncio, por dez minutos. Obrigado, senhor presidente. Otávio Brito Lopes, gostaria também de saudar o palestrante Marcos Fandinho e o meu debatedor, colega Douglas Fischer, é um prazer. Gostaria de agradecer o convite feito pela Procuradoria Geral da República, na pessoa do doutor Vladimir Aras, que me honra com a possibilidade de estar aqui hoje e aprender com todos os senhores e espero ter a chance de trazer algumas contribuições. Eu ouvia a exposição, a preocupação com a temática, ela é uma preocupação que me parece ineliminável. Hoje não há como entender que a justiça criminal, naquele modelo tradicional de um processo completo, oral, com instrução plena, a resolver tudo através da sentença, vá dar conta de todos os casos penais que hoje afloram. Isso é fruto também de uma sobrecriminalização, de uma criação excessiva de um número de crimes, de uma nova característica social dos últimos 30 ou 40 anos. para mim é uma situação que deve ser analisada sobre uma ótica de redução de danos. É quase como confessar uma insuficiência, fazer um pedido de falência daquilo que, pelo menos ao meu ver, é o que deveria ser o processo penal. Eu penso o processo penal, pelo menos um processo penal clássico, um processo penal com essa instrução prévia, buscando elementos para caracterizar um suporte probatório mínimo, para que se formule uma imputação, que depois deve ser sujeita a uma defesa, e uma verificação daqueles fatos imputados através de uma atividade probatória, para que, ao final, o juiz, considerando demonstrada, além de qualquer dúvida razoável, essa hipótese acusatória, condene ou demonstrada a inocência absolva, e, se estiver na dúvida, também profira uma decisão absolutória, mantendo o estado de inocência do acusado. Esse é o ideal. Esse é, para mim, um modelo de funcionamento de justiça penal, em que o processo penal funcionaria como um instrumento cognitivo que possibilitaria uma reconstrução histórica dos fatos na melhor medida possível. Acredito, sim, que a verdade seja um parâmetro de justiça. Obviamente, não defendo uma concepção ingênua de verdade, um pleno atingimento de um conhecimento absoluto, uma verdade com V maiúsculo, mas creio que a verdade é critério de justiça, embora estejamos falando aqui numa máxima aproximação dessa verdade, num elevado grau de probabilidade. Mas essa é uma realidade que parece não ser mais apta, pelo menos a ser empregada em todas as situações em que é necessário dar uma resposta penal a um determinado fenômeno, a um determinado evento que chegue até a justiça penal. Eu, por outro lado, me preocupo em como acomodar esse novo modelo, esse modelo de uma justiça consensual, de uma justiça negociada, desse... a terminologia que se procurar empregar, como um mecanismo que possa, ainda que através de instrumentos diversos, buscar um resultado que possa ser um resultado que traga justiça àquele caso. Eu tenho, e aqui talvez fique a primeira indagação, primeiro questionamento, professor Marco, uma divergência inicial sobre a resolução de conflitos. Tenho sérias dúvidas se o objeto do processo penal é resolver conflitos ou se o processo penal consegue resolver um conflito, seja ele qual processo penal for. Eu acho que o processo penal é um processo que visa legitimar a imposição do poder punitivo estatal diante de uma situação e que essa legitimação decorre de três condições necessárias, uma correta atividade heurística na reconstrução dos fatos, uma correta atividade hermenêutica na interpretação da lei, tudo isso por meio de um instrumento que funcione de acordo com as regras do devido processo legal. E, funcionando esse sistema adequadamente, a efetiva composição do conflito não me parece que talvez seja o foco principal. Isso também se alia a um outro posicionamento conhecido e que me preocupa em termos de adaptação desses mecanismos diante de outras condições sociais, históricas, políticas, distintas. Num trabalho do Damasca sobre as reformas processuais na América Latina, ele menciona dois riscos, um primeiro, tentando traduzir para uma linguagem brasileira que nós falamos, é uma lei nova que, por ser trazida para um ambiente distinto do qual ela foi feita, ela não pega. Para usar uma linguagem brasileira, tem leis que pegam e leis que não pegam. E o segundo fenômeno é ela gerar efeitos completamente distintos, completamente diversos daqueles efeitos para o modelo no qual ela estava prevista. Digo isso porque aqui, entre nós, quando se iniciou a tentativa de métodos de justiça negocial através da transação penal para as infrações de menor potencial ofensivo, a transação penal era vista, e acho que ainda é vista em muitos casos, como sinônimo de impunidade. A pessoa fala, isso é aquele negócio que eu vou ter que ir lá no juiz e vou pagar umas cestas básicas. A sensação que se tem do funcionamento desse mecanismo não é uma sensação de uma efetiva resposta. Talvez isso venha porque nós temos uma mentalidade paternalista, de querer resolver tudo através de uma última resposta dada pelo Estado. O Estado tem que ser o tutor e o gestor de todos os problemas sociais, muito distinto de um cenário de uma sociedade em que acredita que ela é capaz de resolver os seus problemas, de resolver os seus conflitos, e o Estado é um mediador chamado só em último caso. Portanto, eu vejo a justiça consensual como uma saída inevitável. Eu tenho preocupações em como isso deve ser feito para reduzir ao máximo o risco de danos e de injustiças, comungo dessas preocupações e dessas expostas na conclusão sobre esses quadros ou essas hipóteses necessárias para que o sistema funcione. A preocupação é que, eliminando o juiz oral, toda a centralidade da persecução penal vai se concentrar na fase de investigação ou de instrução, como se usa em língua hispânica. E essa é uma fase que é uma fase pobre de garantias. Como implementar mecanismos nessa fase para permitir com que o resultado seja minimamente justo? Não é possível, imagino, tentar hipertrofiar a fase de investigação, porque ela não se destina a isso, ela não se destina a colher provas plenas da ocorrência de um fato, ela não se destina a trazer um contraditório completo e uma atividade probatória exauriente. Acho que a adoção desse mecanismo exigiria uma mudança na fase de investigação com uma... Não vou dizer a palavra formalização, porque formalização pode dar um ar de formalidade, de algo demorado, mas com a necessidade de um registro eficiente dos elementos de investigação colhidos pela polícia ou pelo Ministério Público, por quem realize essa etapa. Uma disposição, ou que esses mecanismos sejam predispostos para a defesa, antes da realização dessa audiência ou dessa proposta de uma solução consensual, até para que seja possível se apreciar a efetiva existência de elementos mínimos a permitir aquela solução. E, por último, que esse mecanismo funcione efetivamente, já que não tenhamos um juízo oral com atividade probatória, através de uma audiência em que haja algum mecanismo de controle, e é claro que o limite será sempre difícil de estabelecer e deve ser calibrado no caso concreto. E, para encerrar meu tempo, acho que estou dentro dos dez minutos, ou passei um minuto, uma indagação em relação a esses países em que foi acompanhada a reforma no caminho dessa justiça consensual, com algo bastante característico, acho que até dessa visão do nosso sistema e da ideia de que sempre se deve ter uma resolução estatal do problema, como esses sistemas trabalham quando chega-se a um acordo, estabelece-se a imposição de uma sanção que não seja privativa de liberdade, por exemplo, sanções alternativas, prestações de serviços à comunidade, etc. E essa sanção acaba sendo descumprida por quem faz um acordo. A solução que o nosso sistema adotou, não me parece a mais adequada, mas que mostra bem como há ainda esse paternalismo, o Estado tem que ficar lá pairando sobre a cabeça mesmo de quem já fez um acordo, é que, se a sanção não for cumprida, o acordo perde seu efeito, ou considera-se que ele fez apenas coisa julgada formal, e que é possível ao Estado oferecer uma denúncia e seguir depois um processo pleno, o Ministério Público oferece a denúncia, e segue-se um processo para a imposição da sanção. Eu gostaria de ouvi-lo, se possível, sobre quais têm sido os caminhos alternativos nessas hipóteses de descumprimento do conteúdo do acordo por parte do potencial acusado, ou virtual acusado. Eu agradeço a atenção, agradeço o convite mais uma vez, e parabenizo o expositor e a Procuradoria-Geral da República por esse evento. Muito obrigado. Agradeço ao professor Gustavo Badaró, que enriqueceu com as suas observações o debate, e passo a palavra ao doutor Gustavo Fischer, ou, perdão, doutor Douglas Fischer, mestre em instituições de direito e do Estado pela PUC Rio Grande do Sul, procurador regional da República na Quarta Região, assessor criminal do Procurador-Geral da República, e professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal. Tenha a palavra, silêncio. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Faço minha saudação inicial ao professor Marco Fandinho, também ao professor Gustavo Badaró, e permito a todos aqui fazer um registro. Vejo, estou numa situação bastante delicada diante de mestres aqui, vários, professor Binder, professora Simone, professor Fauzi, professor Marcelo Cardoso, exímio magistrado, professor Vladimir Aras, meu colega, professor Bruno Calabric, também, professor Rodrigo Brandalize, professor Mauro Fonseca Andrade, que tenho uma visão minha, que tem uma das melhores obras sobre sistemas processuais penais, numa rica pesquisa que fez, mostrando efetivamente como é que nós temos que pensar o sistema acusatório, e hoje nós estamos aqui falando de sistema acusatório, e, diante dessas circunstâncias, e a todos vocês, tentar falar nesse tempo uma referência sobre a realidade que nós temos do sistema acusatório, as divergências que elas existem nos debates, e me parece que não há de senso nosso que nós precisamos rever o sistema acusatório. Isso não é uma dúvida nenhuma. Primeiro, para tentar mostrar uma informação. Hoje, no Brasil, os dados nos revelam que nós temos 874.728 pessoas condenadas, cumprindo, de alguma forma, uma pena, desde um regime fechado até uma prisão domiciliar. O que salta aos olhos é que o sistema penal continua seletivo e mal seletivo. Mal seletivo na medida em que, se nós formos olhar a grande massa daqueles que são processados e incriminados, estão dentro de uma órbita de crimes que, em princípio, não comportariam uma imposição de uma pena privativa de liberdade ou de um cumprimento de um regime semiaberto. Eu sou inteiramente defensor de uma mudança radical nessa parte para que os crimes sejam revistos. E faço aqui, nessa parte, uma referência por uma ausência, por uma falha minha, do professor Paulo Queiroz, que é uma grande referência, defensor também, dessa necessidade de mudanças nessa área do direito penal e do modo do processamento. O que chama a atenção é que, por exemplo, já que estamos, e me utilizo das palavras do professor Barroso na palestra de ontem à noite, que foi muito enfático em relação a determinada criminalidade, aos delitos de corrupção, aos delitos relacionados de uma forma genérica à corrupção, que são extremamente graves, embora assim muitos não o vejam, que apenas 0,20%, 1.829 condenações dentro de 874.728 condenações no Brasil. Tem algo errado nessa história. E essa história passa, necessariamente, por revermos o sistema acusatório, por revermos a necessidade de ver onde o direito penal vai atuar, e nesse ponto nós precisamos reenxergar o direito penal, mas também precisamos ter um cuidado. O professor Silva Sanches é muito enfático sobre o problema da chamada expansão do direito penal, mas ele fala muito da expansão irrazoável do direito penal. E esse é o ponto fundamental. Nós temos que, hoje, mudar o foco para ter um direito penal para aquela criminalidade que é relevante. Então, isso vai estar relacionado ao quê? A uma visão nova de sistema acusatório para permitir, primeiro, o modo de atuação das instituições do Ministério Público e também acerca do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Nós temos que rever isso urgentemente. Nesse ponto, eu vejo que vários meios de composição eles são relevantes. No Brasil, nós temos, já foi dito aqui, a suspensão do processo, a transação processual, que são duas categorias diferentes, e nós temos ainda a possibilidade, que para muitos países isso não existe, de suspensão da pena aplicada, de penas até quatro anos, que é a grande maioria dos crimes que nós temos hoje previstos, permite, como regra, gerar uma suspensão do processo. Mas permite, inclusive, para crimes graves. Para crimes que, em tese, extremamente graves, nós podemos cogitar de uma suspensão do processo, como é uma invasão de divisas, como é uma gestão fraudulenta da instituição financeira, e me parece que aí há a inversão também. O direito penal nessas áreas tem sido muito fraco e pouco eficiente. Estão aí os números para revelar apenas 0,20% de condenações nessa área. Nesse ponto, eu faço um contraponto ao que dito pelo professor Badaró, porque acho que o Estado não pode tentar resolver todos os problemas, mas ele, não sendo um Estado paternalista, não é isso, mas ele precisa atuar mais eficientemente. E essa atuação eficiente que decorre da proibição de insuficiência, ela está nos revelando sérios problemas. sérios problemas porque nós estamos voltando a determinadas situações da justiça pelas próprias mãos, da barbaia. Nós estamos permitindo, por conta da ineficiência, sobretudo na execução da pena, e esse é um dos problemas que nós temos no Brasil, nós estamos modificando o nosso sistema penal por conta da ineficiência do modo da execução penal. E nós temos que reformular isso. Nós estamos invertendo a lógica, a dogmática do direito penal e a dogmática do direito processual para fazermos cada vez uma interpretação mais restritiva daquilo que não pode ser restritivo nos casos relevantes. E eu busco, dentro dessa área, destacar que o direito penal tem que ser incisivo, ele tem que ser duro e jamais, jamais violar direitos fundamentais de ninguém. Que isso fique muito claro, eu enfatizo isso sempre. Tive a oportunidade de conversar rapidamente com o professor Fandinho antes do evento, que nós temos um viés de que há de ser valorizado quase que exclusivamente os direitos fundamentais do investigado, do processado ou do réu. Está na hora de mostrar que isso sim é importante, mas nós precisamos estabelecer um equilíbrio. E este equilíbrio decorre da valorização não apenas dessas circunstâncias. Uma investigação penal ela precisa ter, junto com as garantias fundamentais de primeira geração, daqueles relacionados ao investigado, também os direitos fundamentais relacionados à efetiva persecução penal, à eficiente persecução penal, para que nós não geremos também uma deficiência no modo de atuação do Estado. Porque a atuação deficiente viola também, isso é pouco dito, eu sempre que posso reitero, viola também o princípio da proporcionalidade de uma forma direta e atinge diretamente os postulados, como tenho dito, os postulados do garantismo. O professor Luiz de Ferraioli é enfático, vou dizer as palavras dele, Ipsis Litteris, que está numa obra Democracia e Garantismo, dele, de 2008, onde ele diz claramente, expressa e literalmente, o Estado deve preocupar-se com os delitos de corrupção, balanços falsos, valores sem origem ocultos, fraudes ou lavagem de dinheiro, ao contrário do que normalmente faz em relação à propaganda da necessária punição exclusiva dos crimes que ocorrem nas ruas. Essas não são minhas palavras, são palavras dele, dizendo que nós precisamos ter uma atuação mais efetiva. Claro que os modos de resoluções de conflitos, e agora eu entro nesse ponto que me resta, ao que dito pelo professor Fandinho, são fundamentais. A justiça restaurativa parece ser um caminho, mas parece ser um caminho para aquela criminalidade menos grave, para aquela criminalidade que nós, se nós formos olhar, e professor Fandinho, por favor, me corrija, o senhor é um conhecedor detalhista do sistema da justiça restaurativa, nas origens da justiça restaurativa, lá no Canadá, onde se procurou o primeiro caso de jovens que tinham cometido delitos de dano e fizeram a recomposição do dano, do dano privado, não havia violência às pessoas que estavam envolvidas, ou se nós formos olhar também na própria Nova Zelândia, fui curioso que só fui pesquisar como é que funciona o sistema da Nova Zelândia em justiça restaurativa, do próprio nome que eles consideram lá na língua Maori, de um renascimento do direito penal, da necessidade de rever o direito penal, mas lá, até onde consegui ver, há uma preocupação para esses delitos menos graves, com menos impacto na sociedade, onde o Estado, ele teria uma função de apenas propiciar um ajuste entre as partes envolvidas, exatamente para a própria vítima também sentir que há uma possibilidade de recomposição não só do seu dano patrimonial quando existe o dano patrimonial, mas também uma recomposição decorrente de uma satisfação da resolução do conflito, porque o direito penal, o direito processual penal hoje, sobretudo no Brasil, com esse sistema caótico que nós temos, ele não permite, a grande maioria das vezes, nós termos uma solução efetiva. Eu enfatizo também aqui que concordo com o que diz o professor Badaró, eu não acredito em verdade real, não defendo verdade real no processo, defendo uma reconstrução tanto quanto possível da verdade em relação aos fatos que são possíveis reconstruir e por isso nós temos que ter uma investigação eficiente para a reconstrução desses fatos permitindo que aqueles casos em que não há elementos suficientes não se responsabilize ninguém e aqueles em que há a indicação de elementos que eles sejam responsabilizados. E tudo isso passa por uma mudança de mentalidade, mas passa por uma mudança de mentalidade não em fazer como disse corretamente o professor Fandini e isso existe aqui no Brasil essas reformas pontuais, essas colchas de retalho como a gente diz aqui no Brasil o professor Bindo que não encontram uma certa lógica porque elas são emendadas de uma forma que não fogem de um sistema que se queira verdadeiramente acusatório em que se propicie uma visão sistêmica e hoje em dia o que nós estamos visualizando reformas muitas vezes direcionadas à solução de determinados interesses e muitas vezes interesses não tão democráticos criação de leis que muitas vezes não revelam nenhum interesse democrático travestidas de verdadeiros interesses camuflados nesse ponto com a vênia de quem pensa o contrário essa nossa lei de lavagem oficializada chamada lei de repatriação de recursos é uma vergonha é uma vergonha porque propicia a impunidade de crimes extremamente graves se nós formos olhar nós temos que tirar 95% daqueles que estão condenados hoje no sistema carcerário pelo mesmo motivo está na ordem de nós começarmos a repensar um pouco e vermos que o sistema da justiça restaurativa que foi um deles trazido aqui a parte final do professor Fandinho precisa talvez ser repensado para o Brasil nós precisamos utilizar com maior eficiência essa questão dos juizados especiais a pergunta que o professor Badaró pergunta também é uma das minhas como fazer no caso de descumprimento das condições porque seria muito simples eu assumo um compromisso deixo de cumprir e não posso ser responsabilizado até pouco tempo o Supremo Tribunal Federal tinha entendimento de que se eu fizesse uma transação e não cumprisse a obrigação assumida eu não sofria nenhuma consequência ou seja era um faz de conta sem nenhuma consequência para aquele que assumia a responsabilidade mínima que fosse de uma reparação de um dano ou de um reconhecimento que era preciso valorizar a atuação daquela pessoa que cometeu uma infração criminal e aí eu pergunto porque eu já estou no meu limite e se me deixarem e não me barrarem eu fico falando eu vou tirar o tempo da sequência do evento que certamente é muito mais importante as perguntas que eu faço são professor Fundinho há limites para e se há quais seriam esses limites para a justiça restaurativa poderíamos cogitar em crimes como latrocínios homicídios crimes graves como corrupção lavagem de dinheiro se seria dado ao Estado abrir mão de uma aplicação de uma pena efetiva de uma pena privativa de liberdade quando for necessário para esses crimes e se não haveria uma incompatibilidade num alargamento muito grande e desconcentrado da justiça restaurativa ou outros meios de conflitos daquilo que decorre da Constituição como sendo os mandatos de criminalização de imposição de uma pena efetiva para aqueles crimes graves se não haveria uma desproteção do sistema a grande preocupação que eu tenho dentro de uma visão de um sistema acusatório é nós encontrarmos esse equilíbrio e hoje em dia eu vejo esse desequilíbrio muito grande e ele está aumentando cada vez mais e eu gostaria de ouvir diante dessas minhas considerações pedindo desculpas por algumas considerações mais críticas mas eu efetivamente quem me conhece sabe que eu faço essa incisividade porque tem essa convicção que nós precisamos fazer uma alteração mas uma alteração de via dupla para aqueles crimes menos graves a utilização de resolução de conflitos sejam quais eles forem de forma a evitar a utilização do direito penal do cárcere agora para os crimes graves nós temos definitivamente que invertermos a lógica e temos que ter uma punição efetiva porque senão nós vamos gerar aquele chamado efeito espiral que os espanhóis falam o efeito espiral ressaca que é exatamente o incentivo à criminalidade dessa natureza muito obrigado por enriquecer os debates trazer aqui a reflexão importantes temas importantes pontos da questão e passo a palavra por 10 minutos restituo a palavra ao professor Marco Fandini e pedindo as pessoas que quiserem formular perguntas que as formulem entreguem as moças que estão ali e se não for possível responder agora coloque um e-mail e nós encaminharemos a cada uma das pessoas em relação às quais for feito o questionamento para que depois respondam então eu passo a palavra novamente restituo ao professor Marco Fandino para responder os questionamentos aqui trazidos muito obrigado bem interessantes os planteamentos de meus companheiros palestrantes eu acho que o planteamento de Gustavo nos faz dar um passo atrás é dizer ver qual é a finalidade do sistema de justiça qual é a finalidade do sistema de justiça penal para isso eu acho que é importante dar um passo atrás e ver qual é na actualidade o rol que tem o poder judicial no conjunto da sociedade uma das características da América Latina também por seu processo colonial e de independência é que um também identifica muitos elementos comuns ou estruturales na maioria de países e por tanto se faz fácil em muitos casos identificar em que situação se encontram se vocês querem os poderes judiciales na região e isso tem que ver com que as sociedades de América Latina são sociedades que han sufrido grandes, enormes transformações desde o processo de restabelecimento do sistema democrático e o que ainda falta para entender em que estado estamos tem que ver com qual foi o rol do poder judicial em todo este processo o poder judicial acompanhou a sociedade em seu conjunto neste intenso processo de transformações políticas constitucionales sociais demográficas ou o poder judicial ainda se quedou no sistema colonial no normativo no orgânico estrutural no funcional desgraciadamente me inclino a pensar o segundo o poder judicial ainda não encontrado no país de América Latina qual é seu rol no novo sistema republicano e por tanto o poder judicial desgraciadamente está muito alejado ainda da cidadania a qual finalmente deve servir por o contrário o que podemos ver é que parece que os poderes judiciales estão mais preocupados da gestión e da resolução de intereses de grupos de mafias en alguns casos ou de conflitos políticos que non forman parte do mandato que o poder judicial tem por tanto eu creo que poner o ênfase en que o poder judicial pode deve abrirse a unha sociedade que ha mutado se ha transformado considero que sempre é necessario a día de hoxe a ventaja é que en alguns casos incluso tenemos reformas normativas que van tamén en ese caminho e alguns códigos procesais penais de última generación incluyen dentro de seus principios generales do processo a necessidade de que o sistema penal pense na resolução de conflitos primários ou subyacentes sem perjuicio de iso comparto gran parte do planteamento de mi colega en cuanto a que devemos poner o ênfase en ver como efectivamente se produce a misión fundamental do sistema de justicia penal que teña que ver con llevar adelante obviamente dentro de un marco de garantías e de derechos fundamentales a política de persecución penal do Estado en isto eu creo que tenemos consenso entre todos desgraciadamente se unha comeza a analizar criminológicamente qual é o comportamento dos sistemas de justicia penal unha ve que estas políticas de persecución penal non son eficientes unha ve que non son eficientes tanto por os resultados que dá o sistema unha cando analiza e ve finalmente qual é a composición das sentencias unha ve que non existe unha vinculación entre o que o sistema de justicia penal logra llevar adelante e o que finalmente a ciudadanía le interpela e a ciudadanía le reclama e isto segue generando que exista un divorcio enorme entre o que os sistemas de justicia penal dicen e facen e o que finalmente as persoas e a ciudadanía pensan por tanto a hora de avanzar en esta linea eu creo que hemos logrado tamén con a intervención de Douglas generar un cierto consenso que me hace responder unha pregunta en a cual ambos me interpelaban que tiene que ver qual é el ámbito destas salidas alternativas é a que conflictos nosotros vamos a direccionar e efectivamente as experiencias comparadas nos muestran que existe unha vinculación de las salidas alternativas ou se ustedes queren de los mecanismos de justicia restaurativa á aquellos delitos en los cuales existe baja ou ninguna violencia suele ser un estándar bastante aceptado en a maioria de países e por tanto tamén se suelen prohibir en muchos casos que aquellos delitos de maior connotación social puedan ser resueltos á través destos mecanismos por varios motivos uno pode tener que ver con lo que mencionaba Gustavo de algunos grados de impunidad que se pueden generar en algunos casos ya que estamos hablando de conflictos en los cuales existe mucha desigualdad y por lo tanto en una instancia alternativa es más fácil poder vencer la parte fuerte a la parte débil que ante un proceso judicial y por otro lado insistir también en que este análisis tan fino de que conflicto debiese ir hacia cada tipo de salida nosotros siempre lo solemos ver desde el aspecto de prohibir o de tratar de regular que sean el propio código penal o el código procesal penal el que nos diga esta salida utilízale para este tipo de conflicto eu creo que si temos un ministerio público por exemplo que un caso de homicidio un caso de corrupción un caso de lavado de dinero de alto impacto decide llevarlo adelante a través de una salida alternativa el problema lo tenemos ahí no podemos tener un organismo a cargo de la persecución penal que llegue incluso a valorar que un delito de alta connotación social pueda ser perseguido a través de un mecanismo que no sea un juicio oral y que se base en la condena podemos tratar de delimitar la cancha con regulación prohibiendo regulando pero obviamente también tenemos que poner sobre la mesa que existe una institución que es institución en la fiscalía ustedes tienen el privilegio también de tener un rango autónomo que deben de defender la cual debe de hacerse trabajo de identificar cuáles son aquellos casos en los cuales la sociedad está pidiendo una condena y por lo tanto esos casos son los que sí o sí deben obtener una sentencia condenatoria que se produzca un juicio oral y donde pueda existir un mensaje de rechazo a la comunidad de esta forma también creo que me hago cargo un poco del planteamiento de Douglas y bueno en relación al tema que me planteaba Gustavo que tiene que ver con el incumplimiento de los acuerdos verdad es un problema en muchos países que existe una instancia de acuerdo entre las partes que finalmente no es cumplida por una de las partes esto tiene que ver también con cómo se lleva a esos acuerdos muchas veces los acuerdos reparatorios por ejemplo son acuerdos entre el fiscal y el defensor la base de un acuerdo tiene que ver que el acuerdo es realizado por las propias personas que están involucradas en el conflicto muchas veces la lógica de ver estos mecanismos como mecanismos de descongestión hace que los propios operadores del sistema por los incentivos derivados de su propia profesión de su carga de trabajo traten de utilizar estas instancias para deshacerse de la carga de trabajo y por lo tanto hay muy poco espacio a la hora de poder trabajar con las partes es decir que la víctima se pueda juntar con el imputado que puedan acudir a una instancia en la cual un mediador un conciliador facilite este proceso y que finalmente llegue a un acuerdo que ambas partes quieren cumplir como esto en muchos casos no se hace y lo que tenemos es un fiscal con un defensor que busca deshacerse del caso lo antes posible eso hace que el día de mañana obviamente las partes no cumplen el acuerdo porque en muchos casos ni siquiera les vincula ni les interpela eso sería al profesor Marco Fandino y trago aquí una pregunta que veio da plateia René Sousa do MPM questiona sobre a justicia restaurativa y negocial no caso da reincidencia bueno efectivamente a la hora de regular las experiencias de justicia restaurativa que no son muchas tampoco existe un énfasis por parte del legislador de limitar el ámbito en el cual puedan ser llevadas a cabo esta limitación tiene que ver como hablábamos con los tipos de delito en los cuales pueden ser realizadas y en otro caso con el monto de pena en expectativa que pueden tener en esos delitos un tercer elemento en el cual suele existir un cierto consenso tiene que ver con los casos de la reincidencia yo creo que es un aspecto quizás de segunda generación para los sistemas penales todavía no nos hemos logrado hacer cargo de cómo manejamos la conflictividad de cómo la derivamos a diversas instancias yo creo que requiere de un análisis más empírico en profundidad ver efectivamente cuál es el comportamiento de los casos con reincidencia y poder analizar si efectivamente debemos de restringirle a los reincidentes estas opciones yo creo que como en todos los debates del sistema penal haría falta mucha más luz mucha más evidencia y poder estudiar el comportamiento de los reincidentes agradecer agradecer al profesor y no no existe más preguntas y podemos entonces cerrar agradeciendo más una vez la excelencia de la palestra y las manifestaciones del profesor Gustavo Badaró y del doctor Douglas Fischer que enriqueceran mucho los debates y aquí pudéramos alcanzar los objetivos de este seminario muy gracias a todos creo que hay ahora un intervalo no es eso muy gracias a los componentes de este panel faremos ahora un intervalo para el café retornando los trabajos en 20 minutos un intervalo honra un intervalo un intervalo de esta Obrigada. 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 Buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a la Procuración General por el convite, al CEJA también, por la invitación, y a los amigos que están aquí en el estrado compartiendo esta ponencia. O título mesmo da ponência que me han convocado tem certa estranheza, porque o juiz de instrução e o juiz de garantias não são dois modelos de juiz que se possa equiparar, são precisamente antagônicos, respondem a dois modelos antagônicos que deve estar muito claro que o são. Vou tratar de falar desde a experiência de haver participado em muitos processos de reforma nos últimos praticamente 30 anos, para poder transmitirles aquilo que eu acho que pode ser de utilidade ao processo de reforma aqui no Brasil. E o primeiro que eu deveria dizer com toda claridade é que o juiz de instrução é nosso inimigo, é o principal adversário e o principal inimigo da reforma e o passe a um sistema acusador, o é, não tem salvação, não há possibilidades de construir um juiz de instrução bom. De fato, o que não deixa de ser chamativo é que há 20 anos toda a América Latina tinha juiz de instrução, toda. Hoje, depois de 20 anos, está agonizando em Uruguai e no sistema federal argentino, porque em nossas justiças estaduales na Argentina, há há tempo que abandonaram o modelo, e eles queda a vocês a batalha final. Hoje, o Brasil tem a última pelea contra o juiz de instrução. E isto é muito importante para todos nós, porque até que não tínhamos sacado ao juiz de instrução de nosso continente, não vamos poder estar tranquilos, não vamos poder estar tranquilos, não habremos dado a volta de página que significado a reforma da justiça penal em toda a América Latina. Assim que todos estamos esperando e confiamos em que o juiz de instrução vai terminar sua história na América Latina aqui em Brasil e pronto. Vamos, veremos, pero creo eu que pronto. Agora bem, o problema com o que lidiamos em toda a reforma já não é o juiz de instrução, claramente, como eu disse, na América Latina de habla espanhola, mas com algo bastante mais difícil de discernir, bastante mais forte que a figura concreta do juiz de instrução, que é o que chamamos a herência e os herederos do juiz de instrução. A herência do juiz de instrução. Que é o que nos deixou o juiz de instrução? Como fazemos para quitarnos de encima a herência desse modelo de juiz e modelo de justiça que se expressava através do juiz de instrução? E eu quisiera ir determinando alguns dos pontos de essa herência, porque essa herência não há forma de evitarla, sim há formas de enfrentá-la. Em que consiste, primariamente, essa herência que hoje é o grande problema que tem a reforma da justiça penal no restos dos países, em todos os países? Em primeiro lugar, o juiz de instrução não era um investigador, não é certo isso. Decir que o juiz de instrução é um investigador é uma metáfora. O juiz de instrução era um sistema que encubria a autonomia policial. Essa é a verdade de quase todos os nossos países. O sistema de justiça penal, em sua capacidade real de investigar, juntar pruebas, recaía sobre a policia. E a policia não tinha controle. De fato, quando se começa a discutir a reforma da justiça penal na América Latina, um dos primeiros e principais debates era, bom, não deveríamos, então, começar por reformar a policia? Não deveria ser essa a tarea principal? E os argumentos a favor da reforma policial eram muito fortes e muito sólidos. O problema é que, há 20 anos, e acho que ainda ainda existe existindo, ninguém tinha o poder suficiente como para fazer uma reforma policial. E por isso é ainda uma das grandes tareas pendentes. Justamente, a estratégia que se tomou foi a dizer, bom, é impossível encarar um sistema novo, uma reconstrução de nosso sistema de investigação. É impossível resolver o problema da autonomia da policia, se não fazemos aparecer um novo sujeito que é o sujeito do Ministério Público. O Ministério Público da América Latina, o Ministério Público vinculado à reforma, que é um Ministério Público novo, alguns países não o tinham, outros os tinham mais poderosos, outros eram uma instituição muito presente, mas em todos os significados, uma profunda reorganização do Ministério Público, aparece como uma forma de resolver o problema da herência da autonomia policial que nos deixa o juiz de instrução. E a segunda herência que nos deixou o juiz de instrução foi a burocratização da investigação. Outra vez, nós dizíamos em termos, digamos, comuns, a instrução é a etapa de preparação do caso. Mas essa preparação do caso, no juiz de instrução de todos os nossos países, era um simples acumulado de papeles. Era um simples acumulado de papeles onde não havia nenhuma hipótese de investigação, não havia nenhuma articulação seria ao redor das distintas modalidades possíveis, não havia metodologia de investigação, só se acumulavam papeles. E hoje vocês me dirão, bom, mas se foi o juiz de instrução e se acabou. Não, digamos, a herência da burocratização da investigação a temos instalada em todos os nossos países. Em todos os nossos países. E a partir de aí, aparece um dos grandes desafios do novo Ministério Público. A terceira grande herência do juiz de instrução era a delegação de funções. Nós falamos do juiz de instrução, falamos da sua imparcialidade, da sua autonomia, mas a verdade é que o juiz de instrução, em maior ou menor medida em nossos países, era uma maquinaria. O juzgado de instrução era uma maquinaria formada por secretários e empleados que todos atuavam em nome do juiz. Nós temos tínhamos, e o eu visto depois em outros países, juzgados de instrução que a vezes atuavam vários anos sem juiz, com outro juiz firmando, com outro fazendo, que supervisava a actuação, mas a maquinaria seguia funcionando. E então tudo o que um queria estabelecer sobre a qualidade dos sujeitos quedava logo desmentida por esta ideia de o que se chamou durante muito tempo a justiça penal de os secretários. Esas foram muitas das herências do juiz de instrução, em que tem que ver com a eficácia, com a investigação. A outra herência tinha que ver com, supostamente, a outra gran tarea do juiz de instrução, que era, mientras investigava, protegia as garantias. E quando um analisava o que o que o que o que o juiz de instrução, se dava conta que, em realidade, havia um cumplimento formal de essas garantias. Os imputados tinham defensor tarde, não se entrevistavam com ele, não tinham maiores direitos, o acesso a documentação do expediente durante a instrução era limitado, etc., 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 com o qual, vemos, podemos concluir que acabar com o juiz de instrução, como estamos acabando em nossa região, é um grande passo. lidiar com a herência do juiz de instrução, a reconfiguração inquisitorial dos sistemas acusatórios, é o grande problema que temos que resolver. Um problema que se manifesta tanto em o que chamamos a eficácia, como em o que chamamos a garantia. já o professor Fandinho mostrou como estes são os elementos que permanentemente utilizamos para compreender o funcionamento da justícia penal e o mesmo processo de reforma, processo de reforma cuyo contenido o professor González já também explicou, assim que não vou abundar. mas o que temos que ter claro é que se temos que resumir esta herência do juiz de instrução, o que nos deixou o juiz de instrução, é que a hora em que América Latina necessitou juezes que defendieran as libertades públicas, não o estuvo. E por isso a reforma da justícia penal em quase toda América española, tem que ver com a América latina e española, tem que ver com o inicio da democracia e deixar atrás as dictaduras. Não tivemos juezes quando precisamos que defendieran as libertades públicas, mas não por maior ou menor capacidade personal, senão que não eram juezes que tiveram na sua estrutura de trabalho a defesa das libertades públicas. E por outra parte, se tivéssemos que resumir desde o outro ponto de vista a herência do juiz de instrução, quando América Latina necessitava ou necessitou fiscais para poder encarar os novos grandes desafios da criminalidade moderna, da corrupção, da criminalidade econômica, de tudo o que afecta profundamente a qualidade da nossa democracia, tampouco os tinha. ven, então, que a lo que nos enfrentamos é a dois grandes problemas sociais, e esses dois grandes problemas sociais, o problema da ineficacia da investigação e o problema da debilidade das libertades públicas, são toda herência do juiz de instrução. Como não vai ser nosso inimigo então? dos anos, siglos de esse modelo, porque não é certo que nosso juiz de instrução seja um reflexo do juiz de instrução francês, nosso juiz de instrução é a pervivência do modelo do juiz de inquisidor espanhol, Não nos confundamos, o modelo de juiz de instrução francês não conseguiu nunca entrar na América Latina. Agora bem, a pergunta é como respondeu o processo de reforma a este enorme desafio da herência do juiz de instrução que segue sendo hoje um dos grandes desafios atuantes. Então, não cream que a reforma da justiça penal é uma política mágica que resolve todos os problemas. Ao contrário, é uma política extremadamente esforzada que mais bem põe sobre a mesa os verdadeiros problemas que estavam ocultos. E isso tem que ter claro. Qual foi o modo como enfrentou a reforma da justiça penal esses grandes problemas? Bom, eu acho que vou destacar quatro respostas que me parece que são importantes para abandonar o modelo anterior. Que eu acho que podem ser relevantes para a discussão que se está dando no Brasil. O primeiro, a primeira resposta foi dar uma discussão clara, frontal e direita sobre o modelo de justiça penal. Muitas vezes se pretende, e no plano conceptual sempre é possível fazer, estabelecer misturas. É certo, todos os sistemas são mistos, todos os sistemas têm componentes de todo tipo. Mas essa não é a função que cumplen os modelos. E a América Latina, que deveria sair do modelo confuso do juiz de instrução, precisava fixar um modelo claro de justiça penal a construir. E eu acho que o grande logro de todo o movimento de reforma da justiça penal, e acho que esse grande logro se devemos a Julio Mayer, quem foi quem começou esta discussão em Iberoamérica, não só em Latinoamérica, é que esse modelo claro, não tínhamos que ir a buscar os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Portugal ou Itália, ou seja, países que já tinham siglos de sistemas acusatorios, ou estavam colocando na mesma época os sistemas acusatorios. Esse modelo claro surge de as constituições de nossos países, surge do bloco de constitucionalidade. E, por tanto, já não é uma discussão técnica acerca de se o processo é um pouco mais ou um pouco menos, se não é uma adhesão clara, sem reservas, clara, sem reservas, acerca do modelo constitucional de justiça penal. Eu acho que esse é o grande logro. Estabeleceu um modelo, que é um modelo simples, absolutamente simples. Hoje, quando escutamos a evolução da justiça adversária ou acusatoria em Inglaterra, podíamos ver que estamos falando de um modelo simples, um modelo onde os acusadores têm que encontrar e buscar a prova que necessitam para fundar a sua acusação, onde o imputado e o defensor têm que ter todas as possibilidades de defenderse e criticar a prova dos acusadores, e onde tudo isto se realiza mostrando a prova em público ante jueces imparciales. Necesitamos discutir e fazer mil congresos para sostener esta ideia? Ou é uma ideia simples? Bom, justamente, a fortaleza desta ideia está em sua simplesa. Eu sou bastante reacio a que não demos esta discussão com toda claridade e comecemos a misturar os modelos. Todos os que temos participado em processos de reforma, sabemos que por imposição da realidade, dos acuerdos políticos, dos momentos, temos tenido que generar misturas e concesiones, inclusive concesiones ao juiz de instrução, que agora vamos ver como se expressam no juiz de garantias. Mas cada uma dessas misturas foi, depois, um grande trabalho e um grande dolor de cabeça. Um processo de reforma deve começar estabelecendo com absoluta simples e claridade o modelo constitucional. E vocês, aqui no Brasil, como passa na Argentina, como passa em quase toda a América Latina, porque isto não surge somente de cada uma das nossas constituições, que cada vez han sido mais claras em isto. E se tomamos as distintas generações de constituições que se vienen dando em toda a América Latina, são cada vez mais claras em esse modelo, mas que também tem que ver com os pactos internacionais de direitos humanos. Então, não há muita possibilidade de discussão. Não é uma discussão técnica. O sistema de justiça penal não se construiu desde as ideias processais ou desde as leis processais. Se construiu desde as ideias constitucionales e desde os modelos constitucionales. Por que isto ha sido importante? Bueno, porque o modo de ir enfrentando a herencia do juiz de instrução, que era uma herencia de confusão, se logrou desde a claridade do modelo alternativo. De a claridade do modelo alternativo. Bem, e até hoje, até hoje se segue discutindo de essa maneira e eu acho que também um dos maiores logros do processo de reforma da justiça penal é que pouco a pouco a consciência jurídica na América Latina vai mudando, vai ter claro que esse é o modelo de justiça. Depois, o ponemos bem, o ponemos mal, o ponemos como podemos. Mas que esse é o modelo de justiça admisível em uma democracia moderna somestida ao Estado de Direito. Como foi, ou qual foi, a segunda grande ideia ou estratégia para enfrentar a herencia confusa do juiz de instrução? Bom, a profunda divisão de funções. Mas a profunda divisão de funções é um sentido sobre o qual tem que reflexionar, porque, é a dizer, os acusadores têm que ter todas as facultades necessárias para preparar o caso, os defensores para defender, se o juiz deve juzgar outra vez. É a ideia de força, mas é muito simples. Qual era o conteúdo mais importante da ideia de divisão de funções para enfrentar a herencia do juiz de instrução. Uma ideia que até hoje segue sendo uma grande herramienta de trabalho no processo de reforma. Não pode existir um sujeito hegemônico no jogo da justiça penal. Quando no jogo da justiça penal existe um sujeito hegemônico, se restabelece, se fortalece a herencia do juiz de instrução, que era isso. Ni a policia, ni o Ministério Público, o imputado não tem como fazer isso, nem os juízes, nenhum é um sujeito hegemônico. A força do sistema está no equilíbrio que se produce entre todos os sujeitos. e isto é muito importante. Nesse sentido, falta ainda diferenciar entre o que é sistema acusatorio e o que é sistema adversarial, que às vezes se podem utilizar como sinónimos, mas está bem dividirlos, porque os dois apuntam a problemas distintos. O princípio acusatorio, o sistema acusatorio é a contra-cara, é a outra cara da moneda do princípio de inocência. Não se pode colocar um sistema acusatorio sem sostener a rajatablas o princípio de inocência. Por quê? Porque o sistema acusatorio se funda na ideia da carga da prova nos acusadores e na dúvida favorável ao imputado. Não é um invento isto, isto se inventou há siglos. Não inventemos coisas e isto surge de nossas constituições. Cada vez que tentamos relativizar o princípio de inocência, se nos reestablece a herencia do juiz de instrução. O sistema adversarial tem que ver com esta ideia que favorece o que não existam sujeitos hegemónicos onde as partes litigan e o juiz respeta o litigio. O juiz é o juiz en tanto se enfrenta ao litigio e aos limites do litigio. Ustedes me dirão esta é uma ideia simples. Sim. E toda a reforma da justiça penal se funda em ideias simples. Esa é a sua fortaleza. A ideia do litigio e a ideia dos limites a a juridicção que gera o litigio porque a juridicção é enfrentar-se a um litigio não a algo que ocorre na cabeça do juiz. Todavia isto tem que trabalhar muito. Inclusive uma parte importante de nossas teorias da interpretação sigam pensando como que o juiz elucubra o sentido das normas e a valoración da prova no contexto de sua própria cabeça quando o faz sempre no contexto do litigio público. Esa é a fortaleza da divisão de funções. Mas essa divisão de funções ao mesmo tempo planteou de inmediato tareas enormes. para cada um de os sujeitos. O Ministério Público planteou duas tareas que até agora não pode resolver. A primeira tem que ver com a reconstrução do sistema de investigação. O sistema de investigação é algo complexo em que trabalham policiais, agências do Estado, agências nacionales, que está interactuando. Esse sistema de investigação que é o que nos permite obtener prova e provar os casos mais difíceis, está todavía na gran maioria dos países desarticulados. muitos fiscais em cada um de os rincones se quejam de que a maior dificuldade é obtener informação do próprio Estado. Não, do próprio Estado. Pedir informação em uma oficina do Estado é um imenso. Inmenso. Então, reconstruir o sistema de investigação para mudar de uma vez para sempre o que aconteceu até agora, que se a nossa maquinaria de investigação está pensada simplesmente para atrapar gente pobre que comete delitos callejeros, como se dizia, e bem señalou, señalava Ferraioli, então, nossa democracia está inerme. Eu entendo a os fiscais também que se desesperam porque quando um quer ocupar-se da criminalidade econômica, da corrupção, se encontra com que a maquinaria não foi pensada para isso. A grande pergunta é se temos que tomar o atajo que nos permite volver a modelos que relativizam o Estado de direito ou temos que de uma vez por todas encarar com profundidade e rapidez os cambios que devemos fazer. Porque não nos engaçamos, nós nos engaçamos em Argentina, nós também temos graves problemas de corrupção e os temos tido. Eu dirijo há 15 anos um centro dedicado à criminalidade econômica e à corrupção, que a sua vez o heredamos de outro de meus maestros que foi David Baigun, que levou 20 anos lutando contra isso. não estamos ante um fenômeno circunstancial. O financiamento ilegal de la política é estrutural em nossos países e o modo de fazer negocios ao redor deste financiamento ilegal é outro modo estrutural. É outro modo estrutural que afeta profundamente a os graves daños de la democracia e a uno possivelmente um dos maiores desafios que temos para o futuro se vamos a ter democracia de mafias ou democracia de cidadãos. E a uno pode dizer que é terrible quando as malas ideias se gestionan de modo mafioso e é mais terrible quando as boas ideias se gestionan de modo mafioso. Mas isto vino para quedarse. Nós que temos tenido varias oleadas de sensación de emergencia cada vez que termina a sensación de emergencia nos quedamos con una maquinaria inservible para encarar os problemas do presente de as novas adaptaciones que tiene este problema. Então a reforma eu estou absolutamente convencida que a reforma tem que apuntar profundamente en esta división de funciones a que o Ministerio Público trabaje sobre os organismos auxiliares que no son estrictamente policiales en el sentido clásico trabaje con la policía y construya una maquinaria de investigación un sistema de investigación totalmente nuevo. No la herencia pobre del juez de instrucción que podía hacerlo entre esos cuatro casos mientras todo seguía bajo una forma burocrática de investigación. Esa es la gran el primer gran desafío que trae el abandono de la herencia del juez de instrucción para el Ministerio Público. El segundo gran desafío es cómo el Ministerio Público se relaciona con la víctima. Y aquí tenemos también una profunda discusión de herencias de tradiciones. Miren cuando en la muchas veces se dice algo que yo no creo que es correcto por más que lo dice Roxin y el mismo Mayer lo ha repetido a veces siempre se suele decir el Ministerio Público es un adolescente. Eso no es cierto. Cuando se debata en la revolución francesa el rol el pasar al sistema acusatorio porque uno toma los 10-15 años desde 1792 que empiezan las discusiones sobre la reforma de la justicia penal en Francia hasta que sale el código de instrucción criminal de 1808 que es el modelo dominante por los 200 años después el que ustedes tienen básicamente porque los italianos y los alemanes lo que hicieron fue copiar el modelo francés cuando se discute en esos años había dos posiciones sobre el papel del Ministerio Público fiscal uno decía que había que rescatar la vieja figura del procurador del rey una figura medieval una figura que nace como bien dice Foucault junto con la expansión del sistema inquisitorial otros decían no el Ministerio Público tiene que tener una mirada nueva tiene que ser representante en el lenguaje de esa época representante de la nación es decir del pueblo estas dos concepciones debaten permanentemente hasta que esta discusión la salda Napoleón la salda Napoleón llevando al Ministerio Público a la vieja traducción del procurador del rey y uno de los grandes comentaristas del modelo francés Faustinelli dice con toda claridad y así una de las glorias antiguas de la justicia francesa se salvó y pasó a la modernidad así que el Ministerio Público es bastante más anciano de lo que creemos por más que después del modelo napoleónico tiene otras características ustedes me dirán que tiene que ver esta tradición toda América Latina está atravesada por esta tradición los los fiscales van a ser procuradores de la ley de la sociedad del rey de abstracciones como siempre decimos o van a ser abogados de las comunidades de las víctimas de la realidad social porque hablar del interés social como una abstracción no es correcto la realidad social está siempre fragmentada en personas y colectivos de personas y esto no lo hemos logrado todavía a pesar de que en los últimos 15 años se ha avanzado mucho en los derechos de la víctima todavía no hemos logrado que se establezca en ningún lugar de América Latina una alianza estratégica profunda entre los fiscales y las víctimas y las comunidades victimizadas no se logró porque por la tradición afrancesada por la tradición afrancesada no se olviden que las tradiciones francesas han sido muy determinantes en la construcción de nuestro estado más allá de las constituciones nosotros tenemos una esquizofrenia instalada en nuestro nivel institucional entre la tradición francesa y las tradiciones anglosajonas en Argentina es mucho más profunda ahí pero uno la ve en México la ve en todos los países entonces allí está el otro gran desafío del Ministerio Público respecto de los jueces en esta división de funciones también hubo un gran desafío para superar la herencia del juez de instrucción y ese desafío se conoce de un modo muy simple que hacen los jueces controlan custodian las garantías básicamente es decir custodian que la decisión que se tome la acusación cumpla con todos los estándares que establece hoy el Estado de Derecho y que conocemos como fair trial o juicio imparcial o juicio justo como quiera esta es la teoría de los jueces ¿quiénes son los jueces? personas a los cuales nos hemos ocupado de nombrarlos de un modo muy particular de sustraerlos de la elección pública para que no tengan compromisos con las mayorías y con los poderosos y que puedan ser imparciales y custodian las libertades públicas de todos esa es la función de un juez ¿es el juez un promotor de política criminal? no de ninguna manera ¿es el juez un promotor de la justicia? no no lo es es un custodio de las libertades públicas y el día que tengamos una o varias generaciones de jueces que tengan esto en el centro de su formación profesional y de su conciencia vamos a estar más tranquilos de que cuando los necesitemos ahí van a estar los jueces ahora bien ¿cuál es el desafío que tienen que instalar también los jueces cumpliendo esto? bueno dos desafíos muy importantes también uno hacer del juicio oral un juicio en serio la herencia la poca tradición de juicio oral que teníamos en América Latina aquellos que tenían sistemas mixtos la oralidad era una oralidad de baja calidad y la oralidad no es una simple técnica la oralidad es expresiva de todo un modelo de toma de decisión y de litigio público que está indisolublemente ligado a la custodia de las libertades públicas y al control de esas de esa vigencia los jueces custodios de la oralidad y ustedes dirán esto lo están cumpliendo bien los jueces no no lo están cumpliendo bien en los restantes países nos cuesta que los jueces se tomen en serio el juicio nos cuesta que los jueces empujen a los litigantes a litigar en serio sobre la prueba nos cuesta que los jueces amen la publicidad y no estén buscando las tinieblas nos cuesta que los jueces en algunos lugares nos cuesta que los jueces lleguen ahora al juicio sean puntuales ustedes me dirán que tontería no es toda una expresión del descuido que hay hacia los juicios hay países que tienen tasas de suspensión de los juicios reales que van por encima del 50% y eso es en gran medida el producto de esta falta de compromiso con los jueces de los jueces con la oralidad que es su gran desafío en esta división de funciones el segundo gran desafío provino de la idea de que no se trataba solamente si el juicio oral tenía que convivir con una etapa preparatoria de tipo escrito y burocratizada siempre la etapa escrita le gana a la oralidad esa había sido la gran experiencia de los sistemas mixtos y esa experiencia se volvía a repetir por lo tanto los nuevos sistemas procesales ya por la experiencia en los últimos años han oralizado toda la actividad procesal los jueces solo trabajan en audiencias solo trabajan en audiencias el otro día en el primer encuentro de oficinas judiciales que tuvimos en nuestro país de oficinas judiciales que existen en Argentina nos pusimos a discutir había una discusión sobre cuál era el estándar de trabajo del juez porque todo lo hacen en audiencia oral y estábamos discutiendo si era un estándar admisible que el juez tuviera 25 horas por semana en audiencia o menos por ejemplo porque su trabajo es en la sala de audiencia el juez trabaja en la sala de audiencia y eso le permite construir una legitimidad distinta cuál es el desafío en esta división de funciones para los abogados y para los abogados defensores bueno levantar el estándar de la defensa pública y de la defensa pública en general hoy lo que conocemos como defensa penal efectiva es un problema de la defensa pública pero la defensa pública lo está haciendo como un gran esfuerzo en algunos países pero ha levantado el estándar pero no siempre la abogacía privada que no es un convidado de piedra en la defensa penal tiene y respeta y trabaja por los estándares adecuados de lo que hoy consideramos una defensa penal efectiva en definitiva el modo de enfrentar la herencia del juez de instrucción ha sido esta profunda división de funciones que significa asumir para cada uno de los sujetos grandes tareas sociales que están en marcha y que se las ve con claridad desde una idea clara de hacia dónde vamos la tercera respuesta tiene que ver con lo que conocemos como el momento organizacional de la reforma en determinado momento del desarrollo de la reforma de la justicia penal nos dimos cuenta que otra de las pesadas herencias del juez de instrucción que era el modelo de juzgado como a una unidad administrativa cerrada autosuficiente celular generaba un condicionamiento absoluto a la puesta en marcha de los nuevos modelos acusatorio adversariales y que si no se incorporaba una profunda reflexión sobre los modelos de organización teníamos graves dificultades a la hora de hacer avanzar y profundizar la reforma de la justicia penal este es el momento organizacional y este es el momento donde se incorporan una enorme cantidad de nuevas ideas y discusiones alrededor del modelo de organización del ministerio público del modelo de organización judicial y del modelo de organización de las defensas públicas un modelo de organización del ministerio público que seguía atado al caso a caso y al trabajar cada uno independientemente y a llevar adelante su propio legajo fiscal y cada uno trabajando sin que fuera un equipo y si y una organización totalmente impermeable a las necesidades sociales y la víctima un modelo judicial que tenía que pasar de ser una organización de papeles y expedientes a ser un modelo organizacional de audiencias y una defensa pública que tenía que preservar la calidad a pesar de que se trataran de muchos casos y abandonar esa vieja idea porque que decía que como se trata de defender a pobres con tal que tengan un abogado basta esos tres modelos aparecieron como tres grandes desafíos para acabar con la herencia del juzgado en el cual está el juzgado y el juzgado tiene un fiscal y tiene un defensor al viejo modelo de la inquisición donde iban por los pueblos y en la misma caravana iban primero los jueces después los procuradores y después los defensores esto significó la apertura de una dimensión de trabajo que hoy conocemos como la dimensión política de la gestión judicial en términos genéricos que significa uno de los mayores desafíos incluso para el derecho procesal penal un derecho procesal penal que se circunscribía a hablar ya de un modo a veces descansino de las reglas procesales y de los principios pero que no había perdido la capacidad de hablarle con profundidad a las organizaciones judiciales que ponían en marcha esas reglas y principios la incorporación inclusive en el plano teórico y mucho más en el plano práctico de esta dimensión de la gestión judicial y el entendimiento del altísimo valor político no meramente técnico de esta gestión judicial ha sido uno de los grandes mecanismos para enfrentar la herencia del juez de instrucción y su juzgado ven ustedes que hablar del juez de instrucción y decir que por suerte hemos dejado atrás al juez de instrucción en América Latina es solamente una forma superficial de decir hemos acabado con el juez de instrucción en la gran mayoría de los países que dan ustedes pero nos ha quedado lidiar con esa herencia y el saber que tenemos que lidiar con esta herencia que cada año descubrimos que es más compleja más pesada de lo que nos parece nos ha llevado a la cuarta forma de reacción de la reforma de la justicia penal frente a esto que es la toma de conciencia de que el proceso de implementación es largo penoso y de alto valor político durante mucho tiempo América Latina no tenía ninguna experiencia en la implementación de 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 reformas de este tipo lo fuimos aprendiendo sobre la marcha a mí que me tocó diseñar la implementación de Guatemala por ejemplo al inicio los errores que cometimos fueron catastróficos tuvimos que salir rápidamente a reparar muchos de ellos hoy ya tenemos 20 años de aprendizaje acerca de lo que no se debería hacer en un proceso de implementación pero llama la atención que en cada nuevo proceso de implementación que se desarrolla se vuelven a cometer los mismos errores y frente a eso uno debería preguntarse pero acaso los abogados tenemos tal razón de espíritu que no podemos aprender nada no no lo que sucede es que el proceso de implementación es un proceso de alto valor político hay que tener claro y definir con claridad hacia dónde vamos porque luego en la marcha del proceso de implementación la reforma de la justicia penal es el arte de articular intereses intereses de la policía intereses del ministerio público intereses de los jueces intereses sociales hasta que no aparezca una mesa o unos sujetos o alguien que tenga la capacidad de articular estos intereses y tejerlos y destejerlos durante muchos años los procesos de reforma navegan en el plano conceptual este es quizás el mayor desafío que tienen ustedes que tienen absoluta claridad acerca de hacia dónde quieren ir yo siempre digo que a diferencia de otros países complejos como México y otros Brasil tiene un nivel de discusión en su derecho procesal penal que otros países no tenían México por ejemplo no tenía el nivel no tiene aún el nivel de discusión sobre el derecho procesal penal que tienen aquí en Brasil es suficiente sobra ahora alcanza con muy buenas ideas o alcanza con ideas para llevar adelante el proceso de reforma no aquí hay que articular intereses y articular esos intereses llevándolo con mano firma hacia donde uno quiere porque la posibilidad de irse desviando son enormes van a existir van a existir y por lo tanto el proceso de implementación es algo que cada vez estudiamos más hemos ensayado comisiones conjuntas comisiones separadas que cada sujeto haga lo que quiere hacer no hay fórmulas porque cada país tiene su propia articulación de intereses y su propia dinámica política y social y sus propios tiempos más bien lo que hoy decimos miren hay todas estas herramientas elija la que le sirve para llevar el proceso adelante pero las herramientas están allí hay que aprovecharse que algo que se ha logrado es que todos los reformistas de américa latina han puesto muy generosamente a disposición de todo el mundo sus avances sus retrocesos sus errores sus grandes ideas y está allí hay mucho hoy día tecnología disponible para quien quiera participar y mucho aliento para que lo haga pero el proceso de implementación tiene estas características dentro de un proceso de implementación de estas características avanzar en hablar de ideas tales como la reforma de la justicia penal un éxito fue un fracaso carecen de sentido son inaplicables la reforma de la justicia penal es un proceso un camino ineludible para que nuestras democracias tengan las herramientas que necesitamos para resolver los problemas graves de criminalidad y no estar encerrando muchachitos que roban celulares o autos o son apenas soldaditos o peones en el tráfico de drogas que es una de las realidades más hirientes que tenemos con o sin reforma todavía es el único camino para que podamos decir que nuestras democracias están tomando en serio enfrentar la criminalidad que causa gravísimos daños a nuestro país pero al mismo tiempo es el único camino que tenemos para que no cometamos la enorme tontería de creer que las libertades públicas están consolidadas el mundo ha vuelto a hablar de la tortura el mundo ha vuelto a hablar de cosas que nos parecían increíbles hace apenas 20-30 anos ningún país tiene consolidadas las libertades públicas esto tiene que ser un esfuerzo claro y es muy negligente aquella generación que porque está pasando por allí una etapa de relativa paz social regala las libertades públicas porque lo van a pagar sus nietos o sus hijos y tenemos demasiada memoria en América Latina de estos procesos como para que no seamos generaciones alertas y cuidadosas del temor frente al abuso de poder que ha hecho que está en la base de nuestro sistema de libertades públicas en definitiva para terminar hablar del juez de instrucciones es hablar de nuestro enemigo queda poco para que lo echemos de toda América Latina queda poca les toca a ustedes el privilegio de la batalla final apúrense en sacarlo de acá apúrense a sacarlo porque no sabemos cuando renace muchos dicen el juez de instrucción lo han sacado pero se venga con la herencia que nos deja y puede ser pero allí es donde empieza la parte más importante más responsable más profunda de la reforma de la justicia penal yo estoy absolutamente convencido porque los conozco a muchos de ellos que hoy hay en Brasil una generación de profesores de funcionarios de fiscales de jueces que están absolutamente listos para esta tarea como ha pasado en cada uno de nuestros países esta tarea siempre aparece mucho más grande de lo que de nuestras fuerzas pueden dar pero como ha ocurrido a lo largo de la historia no queda otro camino de meterse de dar la batalla como decimos y en el medio de esto la experiencia de todos los otros países que también enfrentaron no conozco ningún país que haya hecho su proceso de reforma en condiciones ideales sino más bien siempre en aguas turbulentas porque son las aguas turbulentas las que nos permiten tejer los intereses y conducirlos hacia el lugar adecuado hace falta una generación lúcida pero ustedes lo son el resto es valentía y compromiso con sus ciudadanos muchas gracias fomos brindados sem duda de ninguna con exposición maravillosa densa con ampla visión sobre funcionamiento del sistema judicial particularmente en América Latina juntamente con el ocaso del juizado de instrucción el profesor Binder nos trae una serie de desafíos entre nosotros para hacer valer el modelo constitucional brasileño juízes como controladores de garantías custodiadores de las libertades públicas defensores públicos efectivos satisfatórios desafíos para o MP com a reestructuração a necessidade da reestructuração sistema de investigação sistema ineficaz burocrático e a atenção que se deve dar também ao papel das vítimas sem dúvida nenhuma como disse ele aqui um processo de implementação largo difícil de alto valor político a marcha é longa mas sem dúvida nenhuma precisamos marchar e caminhar parabéns professor Alberto Binder fomos brindados realmente com luzes bastante importantes para a sequência desse encontro temos sem dúvida nenhuma dois excelentes debatedores entre nós eu passo a palavra inicialmente a desembargadora Simona Simone Schreiber desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região professora associada de direito de processo ao penal da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro Unirio mestre em teoria do estado e direito constitucional pela PUC Rio de Janeiro doutora em direito público pela UERJ é uma grande honra e alegria tê-la entre nós passo a palavra pelo prazo de 10 minutos boa tarde a todos eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento extremamente importante ao Conselho Nacional do Ministério público na pessoa do Fábio do Dr. Fábio Cruz da Nóbrega que preside aqui a nossa mesa gostaria de dizer que é extremamente honroso estar dividindo uma mesa e podendo atuar de alguma forma com o professor Alberto Binder que eu admiro profundamente que nunca tinha tido oportunidade de encontrar e com o professor Fauzi Schuch que eu conheço há algum tempo já tive oportunidade de vê-lo e também admiro e também leio muito os livros do professor Fauzi então é uma honra estar aqui eu gostaria de colaborar de contribuir para esse debate professor Alberto relatando um pouco da minha experiência como juíza federal e atualmente desembargadora federal no Brasil eu ingressei na justiça federal em 1993 um bom tempo eu permaneci numa vara cível federal e por oito anos eu fui juíza de primeiro grau em uma vara criminal no Rio de Janeiro com competência para julgamento de crimes de lavagem de dinheiro crimes financeiros então uma vara bastante difícil com investigações inquéritos ações penais extremamente complexas quando eu atuei como juíza nessa vara criminal uma coisa que eu pude observar muito foi a complexidade das investigações e o envolvimento do juiz nessas investigações naturalmente quer dizer o que exigem de nós juízes na investigação qual é a participação qual é o envolvimento naturalmente que o nosso sistema não é um sistema em que o juiz conduz preside a investigação não é um sistema em que o juiz determina diligências investigatórias essa atribuição é da polícia judiciária é da polícia federal no caso da justiça federal que é extremamente competente a polícia federal uma das nossas melhores e melhor organizada melhores polícias e do ministério público federal que também atua na investigação e recentemente teve reafirmada pelo supremo tribunal federal essa atribuição de investigar e que controla também a atuação da polícia federal a atuação do juiz na fase de investigação é uma atuação é uma atuação a princípio nem deveria haver na verdade um inquérito policial na justiça federal desde 1993 se eu não me engano nós temos um provimento que diz que o inquérito policial tramita diretamente entre a polícia e o ministério público o juiz não toma conhecimento do que se passa na investigação policial contudo o fato é que no processo penal brasileiro talvez na prática judiciária brasileira a maior parte das provas relevantes produzidas nos processos penais são produzidas na fase de investigação e as provas geralmente que são produzidas na fase de instrução em contraditório judicial nada mais são do que repetições muitas vezes das provas que já foram produzidas na fase de investigação quantas vezes quando nós recebemos uma testemunha nas nossas audiências judiciais nós apenas pedimos para as testemunhas se reportarem o que elas já afirmaram na fase de investigação então é extremamente importante a fase de investigação e outra característica que nós temos na justiça federal é que a maior parte das provas produzidas na fase de investigação dependem da atuação da participação do juiz porque são provas invasivas de direitos fundamentais provas que implicam na restrição de direitos fundamentais das pessoas investigadas então as principais provas produzidas nos processos em que se apura crimes de lavagem de dinheiro crimes financeiros crimes de corrupção e crimes praticados por organizações criminosas os mais relevantes crimes que nós estamos aqui afirmando muitas vezes de que nós temos que ter foco nesse tipo de criminalidade nós devemos conseguir a punição desse tipo desses criminosos então a maior parte desses crimes exige uma permanente atuação do juiz então nós estamos agora aqui num ambiente de reforma do código de processo penal nós estamos aqui frente à necessidade de enfrentarmos uma virada de página uma reforma extremamente temos que enfrentar as nossas tradições o nosso código é de 1942 nós temos uma dificuldade enorme com as mudanças o professor Alberto Binder agora falou sobre a necessidade do enfrentamento da implementação de mudanças e da mudança de das tradições nós somos muito apegados às nossas tradições e temos muitas dificuldades com as mudanças eu eu pude verificar dentro da justiça federal agora há três anos também como desembargadora como os juízes são apegados às regras do código de processo penal de 1941 juízes que muitas vezes eu vejo que tem uma idade de que não está já se formaram sobre a constituição federal de 88 eu poderia citar alguns exemplos que os senhores certamente vão concordar comigo quando houve aquela mudança em que as testemunhas passaram a serem queridas diretamente pelas partes diversos juízes resistiram bravamente a essa mudança se sentiram diminuídos e entenderam que seus papéis estavam sendo diminuídos ouvi várias vezes a expressão eu não sou juiz samambaia não estou na sala da audiência para enfrentar para enfeitar a sala eu tenho que participar mais ativamente da inquirição da testemunha nós temos uma dificuldade enorme professor Alberto com a questão da oralidade o código em 2008 pretendeu sim eu compreendo que o senhor está dizendo que nós ainda não conseguimos enfrentar e realmente afirmar ou consagrar ou aprovar a oralidade mas nós pretendemos aprovar uma audiência aúna em que tudo acontecesse naquela audiência a prova fosse produzida as alegações das partes fossem orais e a sentença fosse proferida oralmente há uma grande resistência a esse modelo e principalmente o que eu tenho visto no tribunal é que foi feito a absoluta tabula rasa e não se aplique não se respeita absolutamente o princípio da identidade física do juiz que diz que se o juiz presidiu aquela audiência e interrogou o réu ele tem que proferir a sentença tudo é motivo outro dia no tribunal tive a oportunidade de conseguir convencer os desembargadores da minha turma de que uma licença gala não era um motivo suficiente para um juiz não proferir a sentença a juíza saiu de licença por oito dias porque se casou e o juiz substituto proferiu a sentença e a defesa pretendeu que fosse anulada a sentença não, mas esse princípio não é absoluto porque nós sempre temos a tendência de tentar flexibilizar as irregularidades desde que não haja prejuízo desde que não haja prejuízo e a gente acaba não cumprindo determinados regramentos do código então eu vejo nisso uma grande resistência às mudanças sim e gostaria de saber qual é a fórmula que nós vamos adotar se for uma aposentadoria geral dos juízes eu estou dentro também queria aposentar mas o que eu eu ainda queria falar um pouco na verdade sobre a questão do juiz de garantias então assim não é um juiz instrutor de fato nós somos juízes garantidores de direito ocorre e até eu queria até estou vendo que está presente no auditório o professor da URGS que eu acabei de ler o livro dele sobre o tema que é o Mauro Fonseca de Andrade não o Fonseca Andrade não o conhecia pessoalmente tive a oportunidade de conhecê-lo ontem e eu li com muito interesse o seu livro discordei de algumas coisas e continuo achando que o juiz de garantias é uma boa ideia já que nós estamos pensando em mudanças porque eu acho que se o juiz de garantias não possa se dizer que ele não é essencial para um novo modelo de código de processo penal eu acho que ele é muito importante para o aprimoramento do nosso sistema e para reduzir o contato que o juiz tem ou a participação que o juiz tem na fase de investigação que é extremamente intensa e que faz acaba fazendo com que o juiz se familiarize muito com a própria investigação e com os fatos como eles vão sendo revelados na investigação para mim quando fui juíza de primeiro grau em vara federal por oito anos eu me sentia profundamente angustiada e não era realmente uma atividade que eu exercesse assim com prazer a participação nas investigações policiais cada vez que o juiz é chamado para decidir sobre restrição de direitos fundamentais principalmente as interceptações telefônicas que eu considero uma das medidas mais invasivas da privacidade das pessoas e a lei de interceptação telefônica no Brasil exige que o juiz se manifeste sobre a necessidade da manutenção da medida de 15 em 15 dias o juiz se ele for um juiz consciencioso se ele for um juiz comprometido com seu papel de garantidor de direitos ele tem que fazer algum tipo de análise e de manifestação nos autos do inquérito ou nos autos da medida cautelar de interceptação telefônica de que ele realmente vê que aquelas pessoas estão envolvidas na prática de crimes graves de que ele realmente entende que aquela linha investigatória adotada pela polícia é a linha mais adequada naquele momento não há uma medida menos invasiva que poderia ser adotada como é que o juiz pode se manter a lei ou a investigação se ele tem por dever imposto pela lei que dizer que realmente aquela linha de investigação adotada ali que inclui uma medida de interceptação telefônica é adequada e é necessária naquele momento eu acho muito complicado a não ser que o juiz para que ele se mantenha menos envolvido ele passe a repetir fórmulas legais diga isso sem tanta convicção então apesar de eu entender perfeitamente o argumento seu no seu livro de que essa análise que o juiz faz é mais perpuntória não é uma análise de certeza não é uma análise de que aquela pessoa realmente é culpada da prática do crime que vai ser condenada posteriormente pela prática do crime eu acho que essa necessidade de fazer uma análise mesmo que mais superficial ela já prejudica um pouco a análise que o juiz já compromete o juiz com algumas teses e dificulta que o juiz depois tenha uma posição mais neutra e mais equidistante das partes eu digo o seguinte que quando finalmente a investigação termina e a ação é ajuizada o juiz já está familiarizado com os fatos já participou ativamente da investigação policial e já formou um juízo sobre o que ocorreu quem são as pessoas envolvidas etc eu já ouvi áudios de interceptação telefônica na fase de investigação em que as pessoas combinavam a prática delitiva eu sempre digo isso para os meus alunos quer dizer um funcionário público dando o número de uma conta para o pagamento da propina que estava sendo combinada e ouvindo no telefone isso quer dizer porque eu ouvia os áudios para ver se a manifestação se o que a polícia estava dizendo para prorrogar aquela interceptação telefônica se aquilo tinha cabimento ou não tinha cabimento então também acho que o juiz quando ele forma um juízo sobre se ele vai ou não definir uma interceptação telefônica uma busca e apreensão ou a quebra de um sigilo bancário e fiscal esse juiz ele acaba se comprometendo aquela decisão dele ele na verdade depois tem muita dificuldade de reconhecer que eventualmente ele deferiu uma medida extremamente restritiva de uma pessoa que depois ele reconhece como sendo inocente eu realmente entendo que para o juiz já seria mais difícil admitir que ele deferiu ilegalmente uma prova que ele deferiu indevidamente uma prova ou que ele decretou indevidamente uma prisão provisória na fase da investigação e depois que ele vai considerar que aquela pessoa é inocente então eu vi com muito bons olhos a ideia do juiz de garantias agora dialogando um pouco que é aqui o meu papel com o professor Alberto Binder eu não sei se professor o senhor tem realmente dimensão deve ter porque o senhor é um estudioso de como as coisas se passam realmente nas varas criminais aqui no Brasil pelo menos na federal então eu acho que essa questão das provas produzidas na fase de investigação serem muito importantes assim serem quase que determinantes no processo recomendaria que o juiz mesmo aquele que só exerce a função de garantidor ficasse alheio da fase de investigação e eu acho que nós estamos no momento de repensar a estrutura do nosso código de processo penal e as estruturas da justiça brasileira da justiça penal brasileira acho que tem muitas novidades acontecendo acho que a operação lava jato por exemplo é uma quebra de paradigma absoluto com o direito processual até então nós conhecíamos porque nós estamos dando uma grande importância à questão da colaboração premiada a colaboração premiada está sendo totalmente repensada no direito brasileiro já havia o instituto da delação premiada mas não havia essa dimensão que há na colaboração premiada nós estamos num momento de rediscussão de várias coisas e eu acho que nesse momento eu não vejo assim como uma mudança tão grave que não pudesse ser implementada e festejada a ideia do juiz de garantias então professor eu queria dizer que eu gostei imensamente da palestra do senhor que eu queria saber do senhor uma outra uma questão que o senhor não mencionou todos falam aqui quando a gente fala que nós estamos num sistema acusatório que o juiz deve manter uma equidistância das partes que o juiz tem que figurar como árbitro não deve coadjuvar o ministério público na função acusatória não deve estar próximo do ministério público tem que estar equidistante das partes eu já ouvi várias vezes uma crítica que é a seguinte nós temos incorporado aqui também na nossa cultura que os juízes muitas vezes podem agir em prol do réu mesmo que não haja uma no tribunal nós fazemos isso muito nós ampliamos a discussão da matéria que a defesa muitas vezes não levou no seu recurso então as defesas elas ela recorreu pedindo só a absolvição do réu o réu foi condenado eu digo olha eu não vou absorver mas tendo em vista o efeito devolutivo amplo que se deve dar ao recurso da defesa vou aqui redimensionar a pena ou em vários outros aspectos os juízes criminais atuam defendendo os réus a gente tem aqui a figura do habeas corpus de ofício muitas vezes o juiz numa questão que não foi suscitada pela defesa diz que está concedendo o habeas corpus de ofício e acaba favorecendo o réu e alguns criticam a ideia de que existe efetivamente no Brasil esse sistema ou que deva existir esse princípio acusatório e essa inércia do juiz dizendo que é relevante essa atuação do juiz em favor da defesa eu queria saber a opinião do senhor sobre se essa atuação do juiz em favor dos réus que realmente existe no direito brasileiro se ela é incompatível com a ideia do sistema adversarial ou do sistema acusatório essa é a pergunta que eu gostaria de fazer por favor e muito obrigada segue aqui a orientação de que quaisquer perguntas sejam enviadas por escrito já chegou uma daqui a pouquinho a gente vai abrir o espaço para o professor Alberto Binder responder também as considerações feitas pela doutora Simone agradecendo a ela pelas luzes pelas reflexões sempre relevantes eu passo a palavra então ao nosso segundo debatedor doutor Fauzi Hassan pós doutorado pela Universidade de Coimbra doutorado e mestrado em direito processual penal pela Universidade de São Paulo especializado em direitos humanos pela Universidade de Oxford e em direito processual penal pela Universidade Castilha La Mancha capacitador para o sistema acusatório junto ao centro de estudo jurídico das Américas seja pesquisador convidado do instituto Max Plante para direito penal estrangeiro internacional e criminologia pesquisador convidado do colégio de France membro da associação internacional de direito penal do instituto pan-americano de direito processual da associação brasileira de direito processual do instituto brasileiro de direito processual penal do IBCC instituto brasileiro de ciências criminais e membro do ministério do estado de São Paulo passo a palavra pelo prazo de 10 minutos alô inicialmente eu gostaria de agradecer essa honrosa oportunidade de estar aqui neste evento que é sem dúvida alguma um dos mais significativos nesta quadra política e técnica em que se encontra o processo penal brasileiro e eu gostaria de fazer esse agradecimento pessoal e institucional na pessoa do meu estimado professor procurador da república Vladimir Aras que foi o responsável pelo convite e em quem eu centralizo todas as referências de coração pela oportunidade que me foi dada gostaria de saudar todos os professores aqui presentes internacionais e faço isso na figura do nosso eminente expositor doutor Alberto Binder que nos brindou imensamente com uma fala que é para nós para muitos de nós uma fala até mesmo inédita porque nós entramos tardiamente demais nesse contexto reformista que na América Latina é uma realidade há pelo menos quase 30 anos se tomarmos até um pouco antes do código da Guatemala se tomarmos os trabalhos do código tipo para Iberoamérica que talvez tenha sido ali um ponto de partida para discussões que se desenvolveram e se avolumaram na sequência dos anos então a todos os professores internacionais que aqui se encontram a minha sincera homenagem na figura do professor Alberto Binder eu gostaria de manifestar minha grande alegria uma vez mais de poder compartilhar algumas sessões de trabalho com a desembargadora Simone Schreiber que esteve conosco também no evento de Canela recentemente onde se discutiu também a reforma do processo penal e gostaria de saudar todas as demais autoridades presentes na pessoa do doutor Fábio Cruz da Nóbrega que preside esta mesa compõe o Conselho Nacional do Ministério Público e na pessoa de quem eu então estendo homenagem a todos os demais a todas as demais autoridades e participantes aqui presentes há uma ideia que se lança sobre a obra de João Gilberto que é talvez uma das maiores referências vivas que nós temos na cultura popular brasileira que depois do João só há o silêncio essa ideia salvo engano é atribuída a Caetano Veloso falar depois de Binder é uma verdadeira heresia e falar depois da Simone beira a falta da educação mas como eu estou sendo subvencionado para trocar algumas ideias com vocês aqui eu não posso deixar de abordar algumas questões e ao final delas fazer uma única indagação ao professor Binder se há algo e com muita boa vontade dentro daquele exercício de otimismo que nós ouvíamos hoje de manhã se há algo positivo na lentidão da reforma processual penal brasileira é o singular fato de que nós podemos apreender de bandeja aquilo que já foi suadamente construído nas reformas dos demais países então se estamos no atraso político no atraso de discussão de determinados sistemas do sistema acusatório das reformas que pelo menos tenhamos a grandeza de aprender com toda a experiência que já se passou com maior ou menor velocidade com maior ou menor êxito no sentido do que pode ser entendido pela palavra êxito conforme nos expôs o professor Binder ao longo desses anos no difícil caminhar das reformas processuais penais na América Latina porque ninguém jamais teve aqueles que seriamente estão envolvidos com o tema ninguém jamais teve a ingenuidade de acreditar como expôs o professor Binder que esse é um caminho fácil e eu quero pinçar um aspecto um aspecto que me parece essencial na nossa discussão interna e que muitas vezes pela nossa maneira de construirmos o discurso técnico jurídico não nos damos conta é a reforma organizacional não pode haver a ilusão de que a adoção de um modelo acusatório se dará nas mesmas bases organizacionais que nós temos hoje em nossas instituições ou que não temos porque por exemplo e talvez isso professor Binder por ser um fato novo talvez não lhe tenha ainda chegado tão inteiramente ao conhecimento mas não faz mais do que um mês que houve a necessidade de se discutir aqui no Brasil se uma audiência criminal realizada sem um promotor de justiça sem o órgão do ministério público deveria poderia ou não seria nulificável bom quando o nosso nível de realidade está nesse plano organizacional discutir modelo acusatório beira a insanidade porque jamais se poderia cogitar nesse nível de discussão se eu posso ou não posso fazer uma audiência penal sem o órgão de acusação porque porque naquele estado da federação em particular e aí me perdoem se a fração numérica me trair cerca de no mínimo um terço da carreira está vaga ou seja de cada três cargos de promotor de justiça um no mínimo no mínimo não está preenchido e não está preenchido por uma opção política do estado por uma opção que se projeta para o ministério público se projeta para a magistratura em São Paulo por exemplo nós temos hoje e se o número não me é também equivocado nós temos hoje cerca de 25% da carreira vaga no estado de São Paulo um entre cada quatro cargos está vago o que significa dizer que tem fórum sem promotor mas tem fórum sem juiz também mas tem delegacia de polícia sem delegado e eu aqui eu estou apenas centrando na questão gerencial da coisa o estado de São Paulo tem hoje no tribunal de justiça de São Paulo 55 mil funcionários e mais 6 mil que dependem porque aposentados do orçamento do tribunal de justiça de São Paulo esses 6 mil sabe-se lá porque não entram na conta do órgão especial do organismo de aposentadoria do estado e os vencimentos aposentadoria é paga pelo orçamento do estado de São Paulo pelo orçamento do poder judiciário esse organismo de 55 mil funcionários não é suficiente para dar conta das demandas burocráticas eu estou pensando questões gerenciais há notícias de que muitos estados da federação cumprem na parte do judiciário por exemplo cerca de 95 a 97 por cento dos seus orçamentos em despesa de pessoal o que que significa dizer isso que se nós vamos caminhar para um sistema acusatório que implica em tomada de posições políticas com reflexos práticos esse modelo administrativo cujas informações eu pincei não serve não há reforma política que se concretize na prática com este quadro administrativo esse é um dos grandes desafios que nós temos de enfrentar quando nós falamos da reforma do processo penal nós temos a reforma normativa nós temos a reforma cultural nós temos a reforma de capacitação para operar no sistema reformado mas nós temos essa reforma gerencial também que é essencial e é absolutamente essencial caso contrário nós ficaremos apenas no plano das boas intenções e por que que eu estou pegando esse aspecto dentro da palestra do professor Binder que foi uma exposição mais do que necessária para que aqui se deixe claro a diferença entre o joio e o trigo que o juiz de instrução não tem rigorosamente nada a ver com o juiz de garantias por que peguei esse tema porque um dos poucos aspectos que se pode dizer verdadeiramente reformistas no código e aqui meu aplauso entusiasmado a fala de sua excelência o procurador geral da república ontem na abertura quando disse da modéstia deste projeto de reforma sua excelência dentro da absoluta correção de ideias foi extremamente elegante porque este projeto malgrado o brilho intelectual a amizade que nos une a muitos dos que estão ali envolvidos desde o projeto acadêmico ele não é nada além na sua espinha dorsal do que o código de 42 com alguma eu usei a palavra verniz para o meu estimado Leonel ontem mas na verdade é uma coisa mais tosca do que alguma caiação o pessoal da casa vai entender do que uma mera caiação daquilo que já existe no código atual um dos poucos aspectos diferenciados é o juiz de garantias e o juiz de garantias recebeu não as elegantes palavras e estudos críticos que o Mauro na sua obra paradigmática sobre o assunto produziu junto com mais uma a época e agora nós temos uma outra mais recente que eu ainda não li não as críticas técnicas e analisando os julgados do tribunal europeu de direitos humanos sobre o assunto mas recebeu críticas mais toscas normalmente de organismos de classe que pura e simplesmente diziam não pode ter juiz de garantias porque não tem juiz suficiente no Brasil bom não tem juiz suficiente no Brasil para nada e como também não tem promotor suficiente no Brasil para nada nada obstante para os que estão que são de fora e não conhecem a nossa realidade no Brasil nós tenhamos cerca de 1350 cursos de graduação em direito eu já vou terminar eu sei que estou estouradíssimo então ao lado da crítica estrutural vem uma outra crítica um pouco mais mas essa crítica estrutural ela me parece ser extremamente rude com a devida vênia aos organismos de classe que assim expuseram a sua visão mas há uma outra crítica professor Binder e aí a pergunta há uma outra crítica que é a crítica de que o juiz de garantias estende indevidamente a prestação jurisdicional ou seja é uma causa de quebra da duração razoável da persecução penal e eu gostaria de perguntar ao professor se na sua experiência de acompanhamento das reformas na América Latina o juiz de garantia se constituiu efetivamente num obstáculo a prestação jurisdicional no tempo adequado muito obrigado e desculpem ter extrapolado o meu tempo vamos passar a palavra ao professor Alberto Binder para no prazo de 10 minutos tentar fazer algumas reflexões sobre as considerações instigantes que foram feitas eu agradeço também aqui a participação do doutor Fauzi Hassan uma que chegou por escrito além daquelas que já foram feitas pelos debatedores eu vou até incluir essa também porque o senhor no espaço pode tecer considerações sobre todas é do doutor Ossian Bezerra Pinto Filho Ministério Público do Estado do Maranhão na sua opinião a recente decisão do Supremo que permite a execução da pena após a condenação na segunda instância representa ou não representa a relativização do princípio da presunção de inocência Bem tomando as perguntas e as diferentes opiniões que se han feito a definição dos roles do juiz de garantias e em geral a definição dos roles do juiz no sistema acusador tem que ser pensada de um modo muito diversificado em uma etapa inicial da reforma e justamente porque um quer que quede claro a diferença do modelo de juiz temos enfatizado o papel do juiz durante o juiz e seu papel relativamente de árbitro de manejador do juiz imparcial mas é só uma parte e um tipo de exercício da judicatura o juiz de garantias tem outro tipo de modelo e de trabalho e o juiz do recurso tem outro por isso se diferenciam muito também os tipos de juiz a pergunta acerca de se o juiz de garantias pode ser o juiz que participe depois no do juicio não justamente por este modelo de juiz que é um modelo que não tem que ter compromisso com a prova porque ele está observando ao acusador e vendo ou comprovando ou controlando que o acusador supera o estándar de dúvida razonável de certeza ele não tem que ter nenhum compromisso com a prova anterior esse modelo que está claro e aí o juiz de tanto está no juicio que ocupa o mesmo lugar que o jurado en tanto tomador de decisão esse juiz não introduz elementos a favor do imputado porque se tem que introduzir um elemento a favor do imputado é porque a acusação não é consistente e alcança com determinar que aplicar o indúvio prorreo pode haver algum caso extraño mas é um caso mais de manual que de la realidade teórico mais que de la realidade agora o juiz de garantias pode introducir elementos que tenham que ver com o controle de ofício de la invalidez com a declaração de ofício de la invalidez e portanto pode provocar o juiz um litigio quando por exemplo se estão violando garantias na produção de la prova e a defesa não o sostén o que faz o juiz advierte que existe esta invalidez e obriga as partes a litigar aqui temos um problema com o controle de ofício ou a declaração de ofício da invalidez que nós creemos que isso significa que o juiz pode outra vez em seu próprio espírito declarar a invalidez de um ato não o que ele tem que fazer é advertir as partes para que as partes litiguen sobre a invalidez dizem que esta prova pode ser inválida litiguen sobre a invalidez sempre advierte o juiz nunca falla sem que exista litigio isso é quase uma regla do ofício que tem que entender e o mesmo acontece no controle de ofício que pode existir na etapa recursiva onde o juiz pode advertir a as partes que há um erro uma invalidez um vício em procedimento que seja que não tenha sido advertido por o defensor ou um vício inudicando pero em todo caso o juiz de recurso advierte as partes que litiguen sobre isso e depois fallará provoca o litigio declaração de ofício é a capacidade que tem o juiz de provocar de ofício quando há uma invalidez que normalmente é a favor do imputado acho que por esse lado vai a pergunta assim que funciona no juiz de garantia funciona no juiz de recurso não funciona na minha opinião no juiz de juiz que está toma um rol mais pasivo o juiz de juiz isso acho que era a pergunta em quanto a a que planteava Fauci se han cometido muitos erros a hora de de diseñar a relação ministerio público juiz de garantias e esses errores nos temos pagado bastante caro por exemplo esta mañana se perguntava se os archivos que tem que ir ao juiz de garantias e em alguns lugares se hizo assim e se atascou o sistema com o arquivo se o juiz pode funcionar com a desestimação ou também se atascou quando todas as decisões sobre aplicación do principio de oportunidade também se pretendia que pasaran por o juiz e o juiz las autorizara todo isso generou um tráfico de trabalho entre fiscales e jueces que terminou sendo nocivo por tanto hay que pensar muito bem quando tem sentido que o juiz de garantias cumple funciones sustanciales hay que elegir bem os que tem que haver control de legalidade automático e depois se estabelece um control de legalidade que não é automático sino que é pedido da víctima é a víctima pode provocar tanto um controle interno dentro do Ministério Público como pode pedirle ao juiz que revise o que acaba de fazer o Ministério Público mas limita já muito do trabalho do do Ministério Público do trabalho do juiz de garantias assim que sim tem que prestarle atenção a este problema para diseñar bem e depois não atascar não congestionar o sistema a última pergunta que é bastante difícil para quem não conhece a fondo o sistema recursivo mas eu diferenciaria dois supostos que são distintos um se o o o deputado vem cumprindo prisão preventiva se está detenido e se não está detenido essa é a primeira variável a segunda variável é se os recursos que subsisten são recursos que têm capacidade de revisar os hechos ou não segundo estas dois variables construiu uma decisão também se planteou na Argentina mas se planteou na época na qual a prisão preventiva valia o doble de dias de prisão quando deixou esta lei que se chamava 2x1 deixou de existir perdiu um pouco de importância se o imputado vem detenido e já é condenado em segunda instância muitas vezes passar ao régimen de prisão e não de prisão preventiva é algo que ao imputado lhe conviene muitas vezes e não seguir em prisão preventiva quando já está condenado assim que se ademais os recursos que quedan são recursos jurídicos já eu aí não tendría objeção se a pessoa está em liberdade a existência de uma condena que ainda não está firme porque quedan recursos não seria título suficiente para encarcelá-lo permanece em liberdade enquanto sigam os recursos esse seria o modo como solucionaria este problema que não sei que tanta importância práctica tem porque insisto para o que está livre que o condenen sim que o introduzcan em prisão sim e isso eu acho que não haveria razões porque ainda a sentença não está firme mas o que já está preso e vai ficar preso não vejo ou não conheço aqui no Brasil qual seria a vantage para essa pessoa que já está na cárcel que este em prisão preventiva e não em cumplimento de pena não sei qual seria o benefício mas eu diria que aí não vejo problemas porque inclusive é mais claro socialmente que a partir de da sentença já confirmatória de segunda instância do que está encarcelado pode dizer-se que já começou a cumprir pena não sei se quedava outra pergunta uma última tinha uma que foi passada para a doutora Simone acho que alguma consideração que ela fez eu queria dar a oportunidade de ela se manifestar também eu acho que não ligou agora só ele faz uma consideração aqui de que na verdade a crítica que ele fez na obra que ele escreveu que é realmente muito boa sobre o juiz de garantias foi sobre como os autores brasileiros que louvaram essa iniciativa essa novidade interpretaram ao ver dele erroneamente determinados precedentes do tribunal europeu de direitos humanos então usaram alguns precedentes do tribunal europeu dos direitos humanos que não se adequavam à situação brasileira para criticar para pelo contrário para dizer que o juiz de garantia seria essencial em um sistema acusatório que na visão sua pelo que eu entendi não procede isso que não necessariamente o juiz que participa da investigação fica contaminado impedido digamos assim ou com a sua imparcialidade prejudicada e para atuar no processo eu estou fazendo a referência porque eu acho que eu meio que distorci o o pensamento do professor Mauro e aí ele fez essa consideração o livro é muito bom recomendo temos uma última aqui que foi feita por Alcayani Albuquerque como compatibilizar os interesses do MP em defesa da vítima com as garantias e as liberdades individuais se o senhor vê alguma contraposição Bom, a vezes se podem compaginar e outras não o melhor modo de compaginar é através de um trabalho muito eficiente e organizado do Ministério Público o Ministério Público ainda nos nossos países vai ao choque rapidamente das garantias muitas vezes porque não tem capacidade real de trabalho se não não é necessário fazer e em última instância em última instância em nosso sistema constitucional o processo penal tem uma opção preferente por o imputado este é um princípio que não há modo de evadirlo o processo penal liberal o processo penal constitucional em última instância tem uma opção preferente por o imputado que se expressa na carga de a prova dos acusadores e no indubio pro reo esse é o direito penal que hoje consideramos adequado a nossas constituciones e, bom, é assim é assim o jogo assim se joga o jogo que vamos fazer então não alcança e, ademais, na realidade os problemas de tutela efectiva da vítima não proviam do sistema de garantias isso é uma grande mentira os defeitos da proteção da vítima proviam do descuido e falta de organização dos fiscais disculpem se digo aqui com todas as letras porque se não se lhe faz pagar um custo muito alto a sociedade muitas vezes para esconder problemas de burocratização desidia ou falta de capacidade para modernizar o trabalho com as vítimas Bom, pessoal nós estamos chegando ao final no dia de hoje do nosso evento queria agradecer mais uma vez ao expositor Alberto Binder e aos debatedores Simone Schreiber acho que é assim que fala a doutora e o doutor Fauzi Hassan sem dúvida fomos brindados com luzes orientações reflexões muito importantes para a consolidação da nossa carta e do nosso encontro e eu queria registrar aqui que amanhã o evento tem sequência às nove horas da manhã pediram para fazer um alerta a gente vai tentar cumprir o prazo com o tema o papel do Ministério Público no sistema acusatório análise comparada uma boa noite a todos e até amanhã foi encontrada uma chave de um veículo Ford que está no credenciamento agradecemos aos componentes da mesa e encerramos agora as atividades deste dia do seminário internacional sistema penal acusatório realidades e perspectivas uma boa noite a todos e aí e aí e aí Obrigado.